E vou dar um zoom aqui pra ficar legal, ó a Carolina Antunes, que rápida, tudo bem Carol, boa noite, muito vibe rosa por aqui né gente, ó, a unha da Mari tava com o Drink 322 da Anitta, perfeito esse esmalte inclusive, olha isso, durou super bem, e aí tem 15 dias né Mari, duas semanas já se passaram, a gente vai remover infelizmente né, tá uma cor linda, mas vamos fazer uma esmaltação nova, então não terminei a live viu gente, quem entrar e achou que eu tiver terminado, eu tô começando agora, então eu vou remover aqui, enquanto vocês vão entrando, Leandra, boa noite, mais uma entrou, ô Leandra, quem for entrando pessoal, vai me falando como que tá o áudio, a imagem tá? A Vi, boa noite, Fran e modelo, boa noite, Turbol, a Luciana, boa noite meninas, boa noite Lu, a Vanessa, boa noite, a Franciele, boa noite, Fran e modelo, boa noite gente, esse esmalte aqui conforme eu vou tirando, como ele tem a textura fosca, vai ficando meio sem brilho, sabe? Mas, ele fixa muito bem, fixa só a parte de cima que foi descascando, é por causa do crescimento da unha, mas dava pra aguentar. Boa noite gente, ó, quem for entrando já sabe das regrinhas, né? Vai curtindo, compartilha com as amigas, conforme vocês vão curtindo, o YouTube entrega pra mais pessoas, e assim conseguimos, né, ajudar mais meninas, e aí eu também entendo que estão gostando aqui da live, então, curtem bastante, quem tiver já aqui ao vivo com a gente. Ó, falaram que tá ótimo. Ah, é? Então tá bom, vou continuar. E aí, gente, é muito simples, tem que fechar o chat aqui, pra você ir lá, dar o joinha e voltar, porque se ficar com o chat aberto, não tem como ver mesmo, então clica no xzinho aí do lado, em cima, né, do chat, aí você dá o like e volta aqui. A Edilene só que falou que tá ruim a imagem, mas acho que pode ser internet, né? Ah, é, então Edilene, tem algumas opções que você pode arrumar aí no seu celular mesmo, tá? Tenta alterar a imagem, eu vou mostrar já já como que faz, altera a qualidade da imagem, no cantinho aqui tem algumas opções que você consegue fazer isso. A Railene, boa noite, Fran, tudo bem com vocês? Boa noite, meninas, tudo ótimo, graças a Deus. A Leandra, quem é a modelo de hoje? Se apresente, Mari. Olá, sou a Marielle. Olá. A Vi, o som está ótimo? Então tá bom, gente. A Antônia, oi Fran, boa noite, pra você e pra modelo. Eu estava esperando. Gosto assim, ó, eu vou aproveitar então e fazer o seguinte, vou mostrar pra vocês como que curte a live e eu já vou aproveitar pra chamar o pessoal lá do Instagram. Então, ó, estamos aqui, eu vou abrir a live rapidinho. Deixa eu ver, aqui. Aquela esmaltação que você fez no domingo azul, eu achei maravilhosa. Que esmalte, né? Linda, linda, linda. Olho turco, ele é perfeito. Opa, não é essa. Ai, eu não tô aparecendo aqui, gente. Cadê? Tem que entrar no canal. Aqui, gente, ó, então, aqui tá a live, certo? Aí eu vou precisar fechar o chat, ó, clico no xizinho, aí eu venho aqui e dou o like, ó. Aí eu volto e abro o chat ao vivo, tá bom? Então, tem que fazer essa parte de fechar o chatzinho pra curtir, tá? E aí eu entendo que estão gostando, né, Mari? Se não, eu falo, nossa, não tão curtindo. Vamos fazer mais live. É isso, gente, bora se ajudar, né? Vou fazer uma faixa aí. Vou clicar embaixo. A Lê, pode ler? Pode, Mari. A Lê Oliveira falou, é, Fran, você já usou o esmalte em gel novo da Nath? Em gel? É, se for em gel, em gel mesmo, não, gente. Agora, efeito gel, eu não sei se eu tenho. Inclusive, eu já quero... Ah, eu separei uma base fosca, vamos ver se você gosta. Ela é perfeita, Mari. Gente, eu tenho que mostrar essa base pra vocês. Muito linda, fica com efeito muito assim. Lindo. Boa noite, gente. Quem for entrando, vai curtindo a live. Se inscreve, pode. A Yara, boa noite, Fran e Mari. E hoje vamos de black. Hoje vamos de black. Já estão sabendo. Você avisou? Ou elas lembram de semana passada? Será que semana passada? Foi, né? Semana passada, eu fiz o pé. Foi, a gente falou, semana que vem a gente quer passar na mão, meninas. Será que é esse? É. Ai, meu Deus, vai desligar. A Ana Cristina. Amando em ver mais uma live. Aí sim, gente. Não vou diminuir hoje não, né, Mari? Vamos deixar, tá bonita. Tá. Vou só lixar, pessoal. A Maria Gabriela. Fran, me dá uma dica de como fazer pacotes por mês. Então, é Maria, né? Maria Gabriela. Quando eu fazia pacote no início da profissão pra fixar cliente, né, e tudo mais, eu fazia a soma de seis serviços, que eram, no caso, quatro mãos e dois pés, e dava um desconto. Por exemplo, um exemplo, tá, gente? Ficou cem reais. Aí eu cobrava noventa. Ela pagava na primeira vez que ia iniciar o pacote pra garantir pro mês todo, entendeu? E aí, fidelizava, e a pessoa queria ter o horário fixo, e essa, inclusive, essa era a única opção que eu dava pra ter o horário fixo. Então, já fixava a cliente ali automaticamente, e ela ganhava um desconto, né? A Rosa, boa noite. Carlos Silva, boa noite, Fran. A Erika falou que já curtiu. A Antônia também disse que entrou. E já foi logo curtir. A Maria do Carmo. Fran, não estou achando o creme de mão que você usa. Maria, eu vou mostrar já já pra vocês. E eu vou comentar uma coisinha que é importante, peraí. Rayane, boa noite, Fran. Edielle, boa noite, meninas. A Leandra falou que está amando a Shirley. Boa noite, eu mesma que faço minhas unhas, percebo que está dobrando, pode me ajudar com endurecer? Obrigada. Shirley, amarei? Shirley. Shirley. Ó, eu gosto sempre de indicar bases fortalecedoras. Fica aqui na live que eu vou ajudar vocês. Tá bom? Então, eu vou demonstrando no decorrer do vídeo. Tá muito zoom agora. Gente, então, sobre o creme, eu uso aqui o creme da Ideal. Eu não consigo mais incluir nos vídeos ao vivo aqui durante a live. Então, eu posto sempre vídeos gravados. Tentam ver depois os vídeos gravados, porque tem a sacolinha de produtos. Aí, lá tem a opção de você fazer compra com lojas parceiras do YouTube. É bem bacana. Andréia, boa noite. Abraço aqui de Uberaba, Minas Gerais. Oi, Andréia. Um beijo, um abraço para você. Todo mundo aí de Uberaba, viu? A Vanusa. Oi, Fran. Qual a cor de hoje? Vanusa, vamos passar um esmalte preto. YouTube, não me bloqueie. Vou falar black, vou usar um black. Todo mundo sabe o que é black, né, gente? Então, é isso. A Cláudia. Quando eu crescer, quero ser igual você, Fran. Mesmo sendo profissional de muito tempo, aprender nunca é demais. Exatamente. Como fazer unhas, você arrasando sempre. Ah, muito obrigada pelo carinho. Eu falo que até hoje, gente, eu tenho sete, quase oito anos de profissão. Até hoje, eu aprendo alguma coisa. Então, nós nunca vamos saber de tudo, tudo, né, Mari? A gente sempre está aprendendo. Exatamente. Uma cliente que vende com alguma coisa ou algum produto, uma técnica diferente, né? Então, a gente sempre está ali disposto a aprender e crescer cada vez mais. Carmelina, boa noite, meninas. Boa noite, Carmelina. Maria Gabriela. Fran, como faço para... Ah, esse aqui é dos pacotes. A gente já respondeu. Foi, ela mandou duas vezes, eu acho. A Maria Giovana, só vai fazer essa unha da mão ou a do pé também? Hoje, só a mão, porque o pé fizemos semana passada. Brincadeira, gente. Geralmente, eu faço só um, tá? Porque senão fica muito tempo, né? Mas quem sabe um dia a gente faça tudo. Se eu aguentar, né, gente? Porque é um pouquinho cansativo. Mas é uma boa ideia. Ah, Cecília. Boa noite, meninas. Boa noite, gente. Eu aproximei mais aí o Zoom. Ficou bom? Manda para mim, tá bom? Olha a minha xará. Chegou? Boa noite. Ela falou boa noite, xará e boa noite, Fran. Boa noite, Marielle. A Sandra, já fiz isso, Fran. Ixi, agora eu não lembro. Eu vou dar uma atualizada. Tati, oi, Fran, boa noite. Boa noite, meninas. Aguida, Fran. A base fortalecedora pode prejudicar a unha com o tempo? Olha, eu acredito que não, pelos benefícios, né? Agora, se tiver, por exemplo, formol e a pessoa for alérgica, né? Ou ter alguma sensibilidade, pode ser que com o tempo a unha vai dando uma rejeitada ou ficando fragilizada. Até endurece, né, gente? O formol tem essa função de enrijecer, dar aquela endurecida. Mas tem gente que tem sensibilidade. Então, pode ser que com o formol, às vezes sim. Mas eu acredito que quando tem só vitaminas, não. Sua mãe entrou. Minha mãe entrou. Mário, mãe da Fran aqui. Minota, Fran. Oi, mãe. Sua linda. Um beijo pra vocês. Fica com Deus. A Getúlio Ferreira. Boa noite, Fran e Mari. Sou Eliane e amo suas lives. Que bom, Eliane. Muito obrigada pelo carinho. Está anotada, hein? Maria Gabriela, obrigada, Fran, pela dica. Obrigada a você, pelo carinho. Andrea, boa noite. Abraço aqui de Uberaba, Minas Gerais. Beijo, Andrea. Abraço pra você também. Gente, quem estiver entrando aí na live, deixa o like, viu? Ó, live combina com like. Então, já deixa o joinha aí, ó. Primeira mão tá preparada. Agora vamos pra próxima. Quem não tinha visto, ó, gente. A Mari está há 15 dias com esse esmalte. Ele é muito lindo, né? Foi live aqui, Mari, no Insta? Foi no Insta. Foi no Insta? Foi. É melhor você lembrar. Eu vi na quarta. Ah, tá. É mais fácil delas lembrarem, gente, porque eu faço tanto vídeo. Então, esse daqui é um da Anitta. É o 322. Ele é maravilhoso, gente. Da Anira Cosmetics. A Anira Cosmetics. Eu não vi o perfil dela ainda. Não viu? Eu vou te mandar. Aí fica mais fácil. Manda um vídeo, né? Que daí eu vou no perfil dela. Beleza. Ah, Janaína. Consigo fazer minhas unhas graças aos seus vídeos. Obrigada. Ai, gente. Fico tão feliz. Cumprindo meus propósitos aqui com vocês. Fabiana. Boa noite, Fran. Boa noite. A Railane. Fran, qual é a base boa para fungos nas unhas? Olha, gente. Na verdade, fungo na unha tem que ser tratado, né? Não só aplicar uma base ali. Você tem que tratar da forma correta para que ele saia, né? Se saia. Então, eu sempre indico você ir numa profissional qualificada para tratar para você. E aí você iniciar um tratamento, assim, com a base, né? Que é o cuidado diário ali para fortalecer. Aí você, o certo é você ir numa podóloga, numa dermatologista. Então, eu indico profissionais que realmente vão te ajudar a tratar para depois você passar a cuidar em casa normalmente. Então, o fungo, a micose, alguma bactéria tem que ser tratada, né? Certinho. Luciana. Boa noite, menina. Cheguei. Boa noite. A Lohane. A melhor modelo. Lê todos os comentários. A Mari se desdobra aqui. É que ela já leu muito livro, sabe? Na fase acadêmica. Nossa, nem me fale. Então, ela está experta em ler, gente. A Maria, boa noite. Boa noite, Maria. A gente falou assim, mas não para, né, Mari? Obrigada, Cláudia. Railane. Não para de ler. Não para de ler. Um trabalho mesmo, nossa senhora. Maria Giovana. Fran, você só vai fazer essa unha? Ah, essa aqui a gente... É, a área do pé, né? Ah, essa é a mão do pé. A Ana Cristina. Qual o valor de fazer pé e mão domiciliar e só pé ou só mão? E qual o valor de fazer na minha casa e no meu cantinho? Então, gente, na verdade, o que eu falo? Quando você atende na sua casa, é um valor X. E aí, quando você vai a domicílio, tem que cobrar por conta do deslocamento. Um exemplo, R$5,00, R$10,00 a mais ou até mais do que isso, né? Se você for pegar um Uber ou gastar com gasolina, se for muito longe, em outro bairro, algo do tipo. Tipo, ah, eu vou atravessar a cidade. Meu, Uber, por exemplo, cobra R$15,00, R$20,00 aqui dentro da cidade. Tipo, daqui no centro, Mário. É caro. Então, assim, tem que cobrar o deslocamento porque você vai perder tempo, né? Vai perder de já estar atendendo outra cliente. Então, tem que cobrar um adicional aí. Aí você pega o valor que você já cobra pelo serviço normal e adiciona um valor para ir até a cliente, no conforto da casa dela. Oi, boa noite, cheguei, menina. Sou de Santa Juliana, Minas Gerais, pertinho de Uberaba. Oi, boa noite. Olha, pertinho da outra seguidora lá. Ah, Vi. Fran, qual creme hidratante para os pés você usa? Ixi, amiga, eu uso tantos. Na live de semana passada, inclusive, eu fiz dos pés da Mari. E aí a gente usou, acho que foi o da marca nova, Labiuté. Acho que foi isso. Depois eu vou dar uma olhadinha. Mas eu uso da Nath, geralmente. Eu tenho creme hidratante da Fashion, que são maravilhosos. Tô sempre indicando aqui nas lives e vídeos de pés, tá? Dá uma olhadinha lá depois. A mesma, né? Black vai ficar maravilhoso na unha da Mari. Elas já estão entendendo o código. Adriella. Boa noite, meninas. Fran, você ainda atende clientes ou só modelos? Qual é o nome? Adriella. Adriella. Adriella, eu atendo clientes, sim. Hoje em dia é bem menos, né? Mas eu também tenho bastante modelos e bastante cliente não, mas é menos. Só que assim, eu tenho clientes e tenho modelos. E minhas clientes também, quando conseguem fazer um vídeo, alguma live também, se disponibilizam, tá bom? Mas eu atendo também. Ah, Vanessa. Qual o melhor branquinho para a Francesinha? Para fazer o tracinho, gente, eu sempre indico pétala branca da Colorama. A Carliana, um beijo. Manda um beijo para o Maranhão. Beijo, Carliana, para você e todo mundo aí do Maranhão. Graziele. Boa noite, Fran. Quanto tempo você leva para fazer os pés e as mãos? Obrigada. Obrigada. Boa noite, Graziele. 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 Tudo bem? Olha, varia muito. Por exemplo, assim, um tempo médio, né? É em torno de duas horas pé e mão. Tipo assim, aquela cutícula mais prática, que não tem muito cantinho. Esmaltação simples. Daí, quando a cliente quer fazer decoração, tem bastante cantinho, né? Vai cortar a unha, mudar o formato, tudo depende muito. Aí, eu passo um pouquinho de duas horas, entendeu? Mas é nessa faixa. É, Matheus, Fran, comprei minha autoclave. Estou tão feliz. Ai, gente, que maravilha. Nossa, uma baita conquista, né? Na profissão. Parabéns, viu? Não sei se é o Matheus, Matheus mesmo. Pode ser que é alguma mulher, né? Do perfil dele. Mas quem for, gente, parabéns. Isso aí é só o começo de muitas conquistas que estão por vir, viu? Vanusa. Oi, Fran, boa noite. É preto sempre. Vai ter decoração? É, então. Eu estou pensando de fazer com brilhinho, sabe? Cascata com brilhinho. Aí, a gente está decidindo se faz em uma unha só ou em duas. Aí, mais pra frente, quando formos esmaltar, eu peço a opinião de vocês, tá bom? Mas eu acho que vai ser isso. Eu vou mostrar depois os esmaltes que eu escolhi. A Carolina. Boa noite, meninas. Beijinhos de Araxá, Minas Gerais. Eu já passei por aí. A Thaís. Boa noite. Beijo dos Estados Unidos. Ó, uma seguidora importada, Mari. Estamos chiques. A nossa live está alcançando os estates, gente. Ah, ele falou. Obrigado, Fran. Sou o Matheus mesmo. Sou o único manicuro da minha cidade. Olha que honra, Matheus. Parabéns pela conquista, viu? Pela iniciativa, né? E, ai, fico tão feliz. Isso aí. Sucesso. Thaisla. Olha. Ela falou. Oi, Fran e Mari. Boa noite. Hoje consegui chegar no comecinho. Oi, amiga. Já tá pronta agora. É só me deliciar na live. Eita. Ficou linda, Thaisla. Ficou. A Mari chegou aqui. Thaisla falou. Fran do céu. E aquele azul na unha dela. Nossa, ficou maravilhoso. Olha, Mari, deram a sugestão de colocar a folha de ouro também. É chique, hein? Vamos pensando, né? Vamos. Oi, Débora. Boa noite, sua linda. Tudo bem? Ah, Janaína. Fran, eu roia minhas unhas desde criança. E depois que aprendi a fazer minhas unhas vendo seus vídeos, parei de roer e estão lindas. Obrigada. Maravilha. Fico tão feliz, Amori. Que ótimo, né? É isso aí, ó. Tá vendo? Incentivando vocês para o bem. E agora você está colhendo os frutos da sua decisão, que foi mega importante. E bem melhor agora. Curtindo a sua unha natural, forte. Venceu o vício. A Caroline. Boa noite, Fran. Sou manicure e a unha da cliente era bem fininha e começou a sangrar. Se eu, se eu, se eu ter arrancado um, se eu tiver arrancado um bife. Acho que foi isso. Tem dicas? Opa, tem sim. Quando eu tiro o bife, eu gosto de usar aquela pedra úmida da Prime Sense. Eu vou até mostrar para vocês. Acho que no domingo eu usei. Acho que eu usei, gente. Ocorreu uns equívocos. Ó, essa daqui. Tá manchadinha porque vazou o produto. Mas ela é pequenininha, tem só 10 gramas e rende horrores. Aí eu compro ela no site da Dani Esmaltes. Maria Rita. Boa noite, Fran. Para cada cliente uma luva? Exato. Cada atendimento um par de luva. A Daiane. A Anira Cosmeric é da Ju 300 vezes melhor. Não é 900? Às vezes ela fala 300, que é o alicate dela que não está afiado. E 900 vezes melhor é o Anira Cosmeric. Quando está bom. É quando está bom. Será que ela é parceira da Anitta, Maria? Deve ser, né? Ah, eles mandaram toda a coleção para ela. Porque ela usa bastante eles, né? Pelo vídeo que você mostrou aquele dia, que você foi rolando o feed. Eles mandaram o creme, o spray. Então deve ser, deve ser parceira. Porque ela fala 900 vezes melhor. É, eu acho que ela começou usando os produtos dele e começou a falar isso. Aí eu acho que... Chamou atenção, né? Chamou atenção e eles mandaram para ela. Hoje, pode falar. A Yara. Fran, qual a função da base niveladora? Olha, ela ajuda a dar realmente uma nivelada ali na unha. Ela meio que, sabe? Quando deixa a unha com menos ondulação, parece que dá aquela alinhada mesmo. A Cláudia. A Cláudia. Você é sensacional, Fran. Obrigada, Cláudia. Railane. Obrigada pela resposta. Lídia. Fran, sempre assisto suas lives, mas nunca comento. Ô, Lídia. Por que, mulher? Tão bom participar. A Sheila. Boa noite, meninas. Já curti sua live. Ô, Sheila. Incentiva o pessoal aí, então. Porque, ó. Faltam 141 curtidas para alcançar o mesmo número de pessoas que estão vivas aqui com a gente. Então, meus amores, bora curtir a live. Viu? A Franzinha merece, gente. A Jussi Cleide. Boa noite, Fran. Manda beijos. Um beijo, Jussi Cleide. Beatriz. Oi, Fran. Boa noite. Comecei agora na profissão de manicure. Você é a minha inspiração. Ai, que bacana. Fico muito feliz, Beatriz. Grande beijo. A Ellen. Boa noite. Cheguei agora. Oi, Ellen. Ela pediu um beijo. Um beijo. A Vi, Fran. Fui na podóloga e um dedão do meu pé está com deslocamento. Ixi. A Lídia. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. A Maria Aparecida. Boa noite, minha inspiradora. Cheguei agora. Boa noite, amor. Um grande beijo. A Fran. Fran Silva. Oi, Fran. Você tem curso online? Fran, eu tenho sim. Inclusive, gente, eu acho que só até essa semana que vai estar com preço, valor promocional. Aí, depois vai fechar a turma. Eu não sei quando eu abro novamente, tá? Então, provavelmente, até essa semana só que vai estar disponível para vocês, né? Nesse valor. Então, quem quiser garantir, clica aqui no link na descrição, viu? Tá por apenas R$97,00. Curso completo de manicure e peticure. A Ritinha. Boa noite, Fran. Vou em domicílio há seis anos e hoje resolvi não ir mais por motivos de dores. Meus pés, joelho e coluna estão doendo muito. Ando bastante, subo escada, a maioria, e na maioria das vezes, sento no chão. Ah lá, então, gente, eu acho que a gente tem que, né, impor também algumas regras, limites. E quando você tem o seu espaço, nem que seja um quartinho ou um cantinho em algum cômodo da sua casa, pessoal, quando você monta de acordo com a sua necessidade, é outra coisa. E aí, a cliente vem até você, sabe? E você não perde tempo com isso, só tem a ganhar. É claro que tem pessoas que se adaptam melhor, né? Assim, tipo, ah, eu não quero que a cliente venha até a mim, eu prefiro ir até ela. E tá tudo bem. Mas assim, quando você não consegue mais, é bom, é muito bom você ter um espacinho na sua casa ou em algum outro cantinho para atender melhor as suas clientes. Não é deixar de atender, né? Tem que ver alguma outra alternativa. Ah, Alessandra. Alessandra, sou de Santa Juliana, Minas Gerais. Framo, seu trabalho. Obrigada, Alessandra. Muito obrigada pelo carinho. Pessoal, ó, não atingimos ainda as curtidas do tanto de gente que tá aqui ao vivo, hein? Bora dar o like. A Vi perguntou se aqui tem balinha. Tem sim, tem um pote com várias opções de balas. Tem guloseima. É que a Mari é fit, gente. Ela não pega os cucos que eu deixei ali. Nossa, eu tô surpresa comigo, você acredita? É, você gostava? Eu gostava e eu tô... Eu que marca que você gosta de café. Você não era do café? Eu tô tomando café da manhã. Hoje eu comi mamão com granola. Nossa! E fiz uma panqueca de banana com aveia e canela pra mim. Parabéns. Falei, nossa, Marielle. Que delícia, hein? Mas é tudo hábito, né, Mari? Se a gente vai fazendo com frequência, aí torna um hábito e você vai querendo... Agora, só falta eu criar o hábito de ter coragem de ir pra academia. Tem que ir a minha vida. Pagar eu pago, eu só não vou. Não é assim? Ó, hoje mesmo que eu treino sozinha, quem disse que eu fui? Não fui. Uhum. Mas, olha, é muito bom. A... Cláudia. Fran, qual o seu Instagram? Eu só consigo te ver sempre no YouTube. Já procurei lá e não encontrei, gata. Ah, Cláudia, é que na verdade o meu Instagram tá com M também, né? Você pode estar procurando com N de navio. Mas o meu apelido, Fran, eu coloco com M de Maria. Então, tenta ver lá depois. É igualzinho aqui do YouTube. Meu nome no Insta, tá? É Jonas, mas chama Tânia. Boa noite, sou Tânia, cheguei agora. A bateria aí tá indo? Deixa eu ver. Tá com 12%. É, vou tirar ali. Oi, Tânia. Boa noite. Microfone deu uma... Cristiane. Oi, lingueza. Boa noite a você e a modelo. Boa noite. Hoje não vou comentar muito, pois estou fazendo uma unha, mas estou acompanhando. Então, tá bom. O importante é ficar ligadinha aí, né? Não tem problema. Já deu um oi aqui pra gente, ó. Já tá valendo. Fernanda, cheguei deixando minha curtida pra melhor live. Uhul, Fernanda. Muito obrigada. A Vi, que bênção ver a live da Fran com a Mari. A Elma, cheguei dando like. Boa noite. Boa noite. A Flawane também. Boa noite, já cheguei dando like. Isso aí. A Sheila, boa noite meninas. Já curti sua live. Que gosto muito do branco da Anitta pra fazer francesinha. Ó, uma dica aí, meninas, ó, da seguidora. Maria Rita, qual autoclave para esterilização você indica para quem está começando a fazer unha agora? Olha, pode ser uma mais em conta. A minha primeira autoclave foi um pouquinho mais simples do que a que eu tenho hoje. Eu paguei em torno de mil e pouquinho, gente. Porque autoclave é nessa faixa, a partir de mil, mil e trezentos. E ela era daquela marca Stermax, modelo vertical, que parece uma panelinha de pressão. E eu indico ela para quem está começando e quer começar agora a investir nesse mundo de autoclave. Vou dar uma atualizada aqui. Agora que eu estou passando no comentário da Folha de Ouro. Ixi! Deixa eu ver. A Júlia, boa noite, Fran, que trabalho perfeito. Obrigada, gente. A Simone, sou iniciante e quero aprender a tirar esses cantinhos que você faz embaixo das unhas. Sim, eu venho empurrando com a pontinha do alicate. Aí depois eu vou liberando para fora e cortando. A Graziele, qual alicate você usa? Oi, Graziele, eu uso o Mundial 722, é meu preferido. A Eliana, oi, Fran, acabei de chegar e já curti. Isso aí, Eliana. Ela falou, vou ficar até o final, estou fazendo os afazeres domésticos, sou de Manaus, Amazonas, boa noite. Boa noite, que delícia. A Vi, Fran, tem que tirar o máximo de cutícula por dentro, né, para ficar bem limpinha a cutícula. Isso, para ficar com mais aspecto de fundinha, né, quanto mais você tirar aqui por dentro, melhor. A Regina, boa noite, sou a Regina. Boa noite, Regina. A Júlia, Fran, você vai esmaltar nessa live? Com certeza, gente, serviço completo. A Yara, cheguei agora, quase que perco. E a Yara, Yara. Ela perguntou quem é a modelo de hoje. É a Mari, gente. Marielle. A Luciana. Fran, eu também ia domicílio há cinco anos, hoje decidi não ir mais e atender em casa mesmo. Estava puxado para mim sair e ir longe. Pois é, tem toda essa questão, né, do tempo, de cansaço. Eu acho que quando você, né, consegue atender no seu espacinho, é melhor. Ah, Vi, a Fran tem um monte de calça de academia, uma mais linda que a outra. Olha o que elas reparam, Mari. Ou eu recebo vários directs. Nossa, eu amo uma rosa que você tem. Aquela lá, até a Sandra, minha personal, fala assim, nossa, Fran, essa calça é divina. E só veio uma quando ela trouxe. Eu comprei dela, porque ela vende roupa de academia. Ela falou assim, olha, você foi danada, porque não tem mais. Eu também. A minha tia vendia, não. Ela vende aquela fitili, sabe? Aham. Ô, se sei. Eu nunca provei, mas eu lembro que eram tão lindas, porque a moça que trabalhava comigo lá no espaço da Bruna, ela vendia. Nossa, menina do céu. Nossa, é outra coisa. Ela vende ainda? Ela vende. Aqui? É. Quem é, Mari? Ah, tipo assim, ela não tem loja nem nada. Nem Insta? Não. Sério, só de boca? É. Nossa, eu vou ver depois, se me manda o contato. Quem sabe? Nossa, eu comprei uma calça preta e uma azul. E não usa, não vai pra academia. É, Fia, é um conforto que parece... Não, é demais, parece que abraça, né? É, é muito maravilhoso. Todo mundo fala e fica muito linda no corpo. Mesmo? Sim. A Maria Gabriela. Sempre estou com a agenda lotada, depois que vi suas dicas. Melhor, suas dicas, melhor. Meus parabéns pelo seu trabalho e por estar sempre nos passando dicas maravilhosas. Oi, gente. Muito obrigada pelo carinho, viu? E eu fico muito, muito feliz mesmo, tá? De disponibilizar meus conteúdos aqui, ajudar vocês, né? A crescer, evoluir com as técnicas e conseguir encher a agenda, que é o que toda Manicure busca. A Lucimária. A Lucimária. Oi, boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, Lucimária. A Jussi Cleide. É, Fran, amo seu trabalho. Obrigada, Jussi Cleide. A Cristiane. Oi, Mária. Você que está aí, sua linda. Boa noite. Boa noite, Cristiane. Só eu, falou, Mária. Só eu. Só eu. A Zenilda. Boa noite. A modelo vai ficar linda. Não, calma aí. Zenilda, boa noite. Fran, é modelo, vai ficar linda essa esmaltação. Acho que é boa noite, Fran. É modelo, vai ficar linda essa esmaltação. Porque a unha da Mari é bonita, mas com essa profissão nota 10, perfeito. Acho que é profissional, né? É, essa profissional nota 10, fica perfeito. Abraço. É, gente, é o conjunto perfeito aqui, ó. A Leia, eu sempre uso alguns da Anitta, a duração é boa. A Keren, aqui a tela é pequena e longe, no Insta os comentários atrapalham. Você entendeu? Aqui a tela é pequena e longe, e no Insta os comentários atrapalham. Tipo, ah, nunca tá perfeito. Gente, é complicado, né? Mas eu ainda acho que aqui no YouTube é melhor. Foi na TV. Exato. Se você tiver aí a possibilidade de jogar na televisão no YouTube, né? Aí fica bem grandão e você acompanha pelo celular os comentários, né Mari? Uhum. Ô gente, então, mas eu ainda acho que aqui no YouTube é melhor. Porque no Insta fica muito em cima os comentários. Eu tenho que ficar mexendo o tempo todo a mão. E outra coisa, aqui fica salvo, né? Os comentários de vocês. Aí dá pra voltar, conferir, sabe? Eu vejo depois quem comentou, quem que participou bastante. Então, eu ainda prefiro aqui. O que vocês acham, a maioria aí? Ó, a Cláudia falou que no YouTube é melhor, com certeza. Ah, Simone. No que vai amolando os alicates, vai diminuindo as pontas? Vai. Esse daqui mesmo já foi umas duas vezes. A ponta dele tá menor. Ah, Nilce. Boa noite, frá. As unhas da modelo é belíssima. A manicura é nota 10. Vai ficar show essas unhas. Tá vendo, gente? Tem que ter todo mundo. A Vera, boa noite. Boa noite, Vera. A Ellen, cheguei agora, já fui curtindo. Isso aí. A Cláudia, obrigada, Fran, já te encontrei. Eu quero ver. Ah, do Instagram, Mari. A Luana, boa noite, meninas. Jantando e acompanhando vocês. Manda beijo pra Penápolis, São Paulo. Um beijo pra todo mundo aí de Penápolis, que tá acompanhando a live. A Simone. Qual a diferença do 722 pro 777 da Mundial? Simone, então, na verdade, a questão é a ponta, que é um pouquinho diferente. O 777, ele tem uma bolinha aqui em cima. E eu acho que a ponta dele é um pouquinho mais grossa. E o cabo, né, que é onde nós seguramos, ele não tem marcações. O 722 tem, ó, que é pra afirmar melhor aqui na hora de segurar, né? Não desliza e tudo mais. E é isso, gente. Tem algumas características diferentes. Daí, eu prefiro o 722 porque eu tenho mais conforto pra fazer o corte. Mas eu acho que o que é bacana é você comprar e testar vários modelos pra ver qual que você se adapta melhor. Porque, pra mim, Fran, pode ser que é esse. Mas, às vezes, pra você é outro. A Ateliê da Amanda. Boa noite, amo suas lives. Boa noite, Amanda. Muito obrigada. Fica aqui com a gente até o final, então. A Nicole. Boa noite, menina. Já sei que é a Mari pela voz. E pela unha. Algumas falam, né? Você acredita que eu esqueci dos anéis hoje? Ué, meia. Só tem umzinha aqui, ó. Só tem um. Cláudia. Você é a top das galáxias, Fran. Obrigada, Cláudia. A Nicole. Qual a cor de hoje? Hoje vamos usar black. O black tie da Dylos. Ah, vi. Marielle é o nome da minha prima. Lindo esse nome, né? Fala a verdade. É mais rarinho. É mais difícil. É bem bonito. A Graziele. Boa noite. Boa noite, Graziele. Aline. Linda. Parabéns. A Margarete. Boa noite pra modelo. Boa noite. Boa noite. Cheguei agora, mas já curti a live de milhões. Vamos dar esse carinho pra melhor, Fran. Quem mandou? Margarete Panegassi. Olha, Margarete. Muito obrigada, viu? E é isso, gente. Bora retribuir aqui. Estou disponibilizando pra ajudar vocês, trazer entretenimento. Então, nada mais justo do que vocês retribuírem com a curtida. Ela falou boa noite pro e modelo. Acho que ela deve ser sua aluna. Pode ser. A Maria Sica. Sou manicure iniciante e as minhas clientes vê... Vê, faz as unhas só uma vez e volta. Vem fazer, né? Vem fazer as unhas, faz uma vez e volta. Mas estou pensando em desistir. Imagina, gente. Busca aí uma melhoria pra essa causa, né? E eu acho que é o seguinte. Tá fraco, a gente tem que investir pra buscar, né? Clientes, por exemplo. Divulgar mais. Fazer unha de modelos e postar. Tem que movimentar as redes sociais. Movimentar aí a divulgação, tá? Faz a unha de uma pessoa conhecida. Que tenha bastante influência na sua região. E... E aí esperar os resultados dessa divulgação, gente. Ah, Yara. Framo suas lives. Que dia você vai fazer mais live? Oi, Yara. Aqui no YouTube é de terça às sete. Amanhã às seis horas tem live no Instagram. E... Que mais, gente? Deixa eu pensar. Por enquanto é isso. Aí, se eu conseguir fazer outra, eu sempre vou avisando no Instagram, nos stories. Então é importante vocês ficarem ligadinhas lá. Ah, Shirley. Boa noite. Primeira vez aqui na live. Já dei meu like. Tenho um pouco mais de dificuldade pra cutilar o dedão nos cantinhos. Então fica aqui até o final pra você pegar bastante dicas. Ah, Joyce. Boa noite. Qual a cor de hoje? Joyce, vamos passar o Black Tie da Dylos. Ah, Leandra. Meninas, estou aqui. Oi, Leandra. Desde o início, né? Eu acho que era ela. Aham. Ah, Vi. Fran, suas dicas me ajudaram muito no meu trabalho. Você é muito bacana. Beijos. Um beijo. Que ótimo. Fico muito feliz. Cleidiane. Boa noite. Gosto de suas dicas. Amo. Que bom, Cleidiane. Um beijão pra você. Ah, Lenilda. Oi, Fran. Eu amo o seu trabalho. Você é maravilhosa. Trabalho top. Eu parei faz mais de um ano. Meu problema é coluna. Mas não vejo a hora de voltar. Ah, gente. É complicado. Tem que se cuidar. E estou torcendo aqui pra que você melhore, viu? E que retorno quanto antes aos trabalhos. Ó, meninas. Então, finalizei a cutícula. Próximo passo é polir as unhas, tá? Eu gosto bastante dessa aqui da Marco Boni. Porque ela é bem porosa, assim. Dura bastante a porosidade. E eu faço isso pra quem não sabe. Pra quem é novo por aqui. Caiu de paraquedas. Enfim. Eu gosto de fazer o polimento com essa lixa-bloco. Pra tirar alguma ranhura que o alicate possa ter deixado na hora da cutícula. E também, gente, pra tirar o brilho, né? Que aí, assim, tira a oleosidade toda da unha. E faz com que a esmaltação dure mais. Então, toda semana eu faço esse passo aqui, olha. Estou pedindo. Ah, é? Uhum. Ah, é. Tirei no dedão. É, não danifica a unha, viu? Não tem problema nenhum, porque a unha toda semana, todo dia, na verdade, vai recuperando essa própria oleosidade natural dela, né? Pra hidratação. Então, não danifica, não fragiliza. Porque é bem superficial. Aí, agora eu vou umedecer. Seco bem. E passo a base. A Samela, Fran queria muito diminuir o tempo de atendimento. Você tem alguma dica? Olha, o que que me ajudou? A prática, que aí eu consigo fazer mais rápido. E usar produtos que ajudam a agilizar meu tempo aqui. Por exemplo, o Repose é um grande aliado. Porque, gente, eu falo que ele e o creme da Ideal são a duplinha do sucesso pra mim. Porque daí o Repose, ele amolece muito mais e muito mais rápido, né? Que é um líquido ali bem potente. E o cremezinho pra hidratar e facilitar a remoção. E aí, gente, a prática também. E conforme você vai fazendo bastante vezes, várias vezes unhas, você consegue desenvolver, né? Algumas técnicas que você fala Nossa, eu vou fazer assim que eu fui mais rápida e tal. E é claro, acompanhar minhas dicas aqui, ó. Pra você ficar mais rapidinha. Ó, a base que eu uso aqui, geralmente, é essa aqui. Que é a Rosinha Poderosa da Giz. Ela não tem formal, não, viu, gente? Então, pode usar tranquilamente. Eu encosto na cutícula. Ruth, Fran, qual a marca de espanhol? Qual a espátula você usa? Ruth, eu uso da marca Rica. A Lenilda, amo o seu trabalho. O da Fabi Cardoso e o da Thalia. Vocês são maravilhosas. Acho que é Thalita a última aí. É, Thalita Cardoso, né? Isso. Que bom, gente. Também são minhas referências, viu? São maravilhosas, super queridas. A Fabi, a Thalita e várias outras também, né? E é isso, é muito bom. A Luciana. Fran, o que fazer quando a cliente é muito indecisa na escolha da cor? A gente acaba perdendo muito tempo. Na verdade, o que que você faz? Assim que começar, né? Dar o início ali, que nem hoje, por exemplo, eu já tinha uma cor em mente. A Mari também já sabia qual que era a cor que a gente queria passar. Só que ela mal sentou. Eu falei, Mari, então, já pensei que... Pra gente já ir conversando sobre os tons, gente. Mas assim, ó. O que que eu indico? Quando você começar a fazer a unha da cliente, ela sentou ali, tá fazendo lixamento, já vai perguntando o que que ela pensou pra passar naquele dia. Se ela não tiver nenhuma opção, aí você vai sugerindo. De acordo com o que ela mais gosta. Tipo, ai, esse, aquele. E vai pondo na mesa. Se ela tiver algumas sugestões, né? Ah, eu pensei nesse, naquele. Você pega, põe na mesa. E quando for fazer, finalizar, já vai perguntando. Vai ser esse mesmo? Tá indecisa ainda? E vai testando, gente. Terminou a cutícula de uma mão? Já pincela numa unha pra ela ir decidindo e vendo como que ficou na mão dela. Essa questão de fazer o teste em uma unha faz muita diferença, viu? Porque, né, Mari? Porque daí a pessoa já vai vendo como que ficou. E enquanto você termina, né, a cutícula, dá tempo dela pensar em outra cor. E vai acelerando, gente. Fala, ai, agora? Tá ficando corrido, né? Meu tempo tá curto. Decide aí. Dá uma risadinha. Pra ela dar uma apressada. Porque senão, se você deixar, a pessoa acha que, né? Exatamente. Não vai atrasar. Mas atrasa a outra cliente. Aí atrasa a outra, é atrasar a outra, a outra. Aí é um... Uma bola de neve. É. A Cleidiane. Oi, Fran. Dá dica como amular os alicates. Cleidiane. Isso. Leve num ótimo afiador. Eu já tentei afiar por conta, gente. Mas não... Não rola. Não adianta. E assim... Não é do dia pra noite que a gente acha. Vai testando aí... Um bom afiador... Aqui na minha cidade mesmo, não tem. Assim, que me satisfaça. Eu já testei vários, mas não me adaptei com nenhum. Eu mando em outra cidade. A Cida. YouTube notificou, vim correndo. Olha, Cida. Que maravilha. A Maria Gabriela. Fran, também comecei a atender a domicílio. Ah, essa daqui acho que eu já li. Comecei a atender há uns cinco anos. Anos, faz um ano, por aí, atendi na área, na minha casa. Flawani. Eba, modelo de hoje acertou falar o meu nome. Pois a minha... Não é Flaviane? Eu jurava que era Flaviane, Mari. Como será que eu falei? Você falou Flawani mesmo. Flawani? Não tem I, né? É F-L-A-W-Y-A-N-I. Flaviane. É? É. Né? O V... O W, no caso, tem som de V, eu acho. Uhum. Né? Ah, e... Aí ela falou assim, pois a modelo de domingo teve dificuldades. Beijos, suas lindas. A gente vai se ajudando aqui. A Francis Unhas. Boa noite, Fran. Boa noite, Xará. A Ellen. Fran, o que fazer para a esmaltação branquinha não manchar? Olha, eu gosto de passar um cintilante primeiro, né? Antes dos branquinhos leitosos. Para ter uma cor de fundo e ser mais difícil de ficar manchado. Aí eu gosto de usar o Lua, o Sonho, o Neném. E aí passar camadas leves do branquinho escolhido e fazer o contorno rapidamente, gente. E é isso. Vai fazendo misturinhas, né? Das cores. A Ellen. Fran, o que fazer para a esmalta... Ah, isso eu acabei de ler. A Eve. Oi, Fran. Boa noite. Esse creme da Ideal é maravilhoso. Já usei vários, mas esse é top. Sim, gente. Esse aqui é o único que realmente me agradou. Eu já testei vários. Mas... Mas, né... A Edith. Boa noite para a melhor e para você, modelo. Boa noite. Boa noite, Edith. A Selma. Boa noite, meninas. Aqui é bem melhor que no Insta. Ah lá. A Keren. Aqui é melhor. Dá para dar zoom. A Marli. Boa noite, meninas. Boa noite, Marli. Janete. Boa noite, minhas lindas. Sumi um pouco. Estava na arrumação do meu novo apartamento. Hum, que chique. Parabéns. Helenita. Cheguei atrasada, mas não posso perder as lives da minha manicure preferida. Obrigada, Helenita, pelo carinho de sempre. A Cris. Boa noite, Fran e modelo. Cheguei a tempo. Olha isso aí, Cris. A Flaviane. Ela colocou a arroba Taisla. É difícil mesmo achar alguém que acerta a falar, mas tudo bem. Já estou acostumada, lindona. Fiquei até surpresa que a modelo de hoje acertou. Por isso comentei. A Maria. Boa noite, meninas. Assistindo a melhor manicure do planeta. Nossa, gente. Assim eu vou ficar exibida. A Marli Marcondes. Boa noite, meninas. Boa noite. A Sandra. Oi, meu amor. Chegando agora. Já perdi muito. Beijos. Imagina. Ó, estou fazendo a cutícula ainda. E depois que eu vou para a esmaltação. A Diane. Oi, Fran. Acabei de chegar. Oi, Diane. Lady. Oi, boa noite. Não está focando muito. Eu acho que era na hora do dedão, que a minha mão ficou bem em cima. A Renata. Oi, boa noite, Fran e modelo. Fran, você no começo da sua profissão já teve vontade de desistir por ter poucas clientes? Sim, gente. É normal, tá? E essa questão aí é completamente normal. Tem que focar lá na frente, que com o tempo você vai fidelizando, que uma vai indicar para a outra, que ninguém começa lá em cima, ninguém começa perfeito. E é isso, são fases, né? A gente tem que subir a escada aos pouquinhos. A Margarete falou que foi sua aluna, sim, já concluiu o curso. Mas, para ela, vai ser professora para sempre. Ó, isso aí. Obrigada pelo carinho. A Rosiane. Boa noite, gatona. Amando o seu vídeo. Olha. Aí ela falou, tenho tanta insegurança de seguir no ramo. No começo é assim mesmo. Depois você vai que vai. Ah, Joyce. No começo você teve dificuldade para fazer a cutícula? Sim, muita gente tirava bastante bife. Gente, quem está entrando aí agora, sejam bem-vindos a mais uma live. E não esqueçam de dar a curtida. Lembrando que tem que fechar o chat. Aí você deixa o likezinho, clica no joinha. Para ajudar aqui a Fran. Vou ficar bem feliz com o carinho, essa retribuição de vocês, viu? Troca, né? Como se fosse uma troca mesmo. E aí vocês abrem de novo o chat para participar dos comentários, tá bom? Por favorzinho. Está com bastante cutícula, né? Então, rendeu mais, né? Dois semanas. Nazaré. Boa noite, gosto muito do seu trabalho. Obrigada, Nazaré. A Sandra. Manda beijos para a minha cidade. Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Um beijo, Sandra, de Santa Cruz do Capibaribe. Ó, um travalinho. É. Não sei onde fica. Ela colocou. Ah, é. Ela colocou Pernambuco. Mas é uma cidade que eu não escuto muito aqui, não. Acho que ela é uma das únicas daqui na live. É. A Francis, boa noite. Me nota, Fran e modelo. Já curti a live. Ó, eu te notei, Francis. Eu te chamei de xará, inclusive. Você que não viu. Ah, Letícia. Boa noite. Qual a marca da sua luva? Fala sobre, por favor. Não sei qual comprar. Letícia, Mari. Letícia. Olha, a minha luva, Letícia, é da marca Unigloves. Ela é de látex, só que não tem tanto pó. Elas são ótimas, tá? E a minha é o tamanho P, porque a minha mão é pequena e magrinha. Meus dedos são fininhos. E dá super certo. Fica até um pouquinho larga. É, o que mais? E aí eu te indico comprar no site da Dani Esmaltes. Meu cupom lá é Fran. Sarinha. Boa noite, Fran. Cheguei agora. Quem é modelo? Oi, Sarinha. Senti sua falta mesmo. A modelo é a Mari. A Liara. Desculpa por toda hora falar. Fran, sou manicure iniciante. Tiro muito bife e a cutilagem não fica boa. Será que se treinar na laranja ajuda alguma coisa? Opa, ajuda sim. Quem é, Mari? Iara. Iara. Desculpa pelo quê, mulher? Tem que falar toda hora sim, tá? Nós que pedimos desculpas por não conseguir ler de todo mundo, gente. Porque são muitos comentários. Mas quanto mais vocês mandarem comentários, a gente vai tentar ler ao máximo para ajudar. E o seu comentário pode ser a dúvida de várias que estão na live, né Mari? Então, gente, não hesitem em perguntar. Pode perguntar, pode mandar. Por mais bobo que seja, pode ser a sua dúvida e a dúvida de outra pessoa. Isso, vai mandando aí porque nós gostamos assim, que participa, nem que seja um oi. Então, pode mandar, fiquem bem à vontade. E é isso, tá bom? Ah, Daiane, Fran, não estou comentando porque estou assistindo na TV e não sei se dá para comentar. Ah lá, mas ela mandou esse pelo celular então, né? Mas pela TV eu acho que não, mas pode ir mandando pelo celular que a gente está aqui ligadinha. Ah, Marlúcia, boa noite, gosto muito do seu trabalho. Ô, Marlúcia, muito obrigada. No nome da minha avó. É. Ah, Joana, boa noite, meninas. Já cheguei deixando o meu like. Manda beijos para o meu filho, Matheus. Um beijo. É Joana? Joana. Beijo para a Joana, para o seu filho, Matheus. Um grande beijo. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Dei mais um, gente. Me falam se ficou bom, senão eu volto. Franciane, boa noite. A modelo é a Mari. Isso aí. A Andréia. Oi, Fran, não perca sua live. Adoro. Ô, Andréia, que ótimo. A Daiane. Dá dica de esmalte para fazer a unha do pé. Deus do perolado, o transparente e o branco. Acho que é desde o perolado, né? É. Peraí que tem que ser desde o início que eu já fugi. Dá dica de esmalte para fazer a unha do pé. Desde o perolado até o transparente e o branco. Acho que é francesinha, no caso. É, acho que sim. Oi. Só um minuto, né? Mostre para o pessoal como melhor a qualidade da imagem. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Beijo. Tá, então primeiro vamos lá, gente. A sequência que eu mais gosto, né? Que eu faço muito aqui, é passar o lua de cintilante da Impala. Porque eu acho que ele fica com um efeito muito bonitinho, azulado, brilhinho, né? E aí eu venho com duas camadinhas do França. Fica perfeito. E finalizo com extra. Agora, se você quer fazer a francesinha, então primeiro vem com um tracinho branco, risquinho. Aí eu uso pétala branca da Colorama. E depois que eu venho com essa sequência que eu falei para vocês, tá? Ó, gente. Lembrando que a live também vai ficar salva. Então, caso você está ouvindo alguma dica aqui e quer ver depois, é só você assistir de novo. Olha só. Olha só que coisa. Gente, eu vou mostrar para vocês como que melhora a qualidade. Tem algumas pessoas falando que está embaçado, que não está vendo muito bem. Então, eu vou mostrar como que faz, ó. Aqui na live, né, na tela, tem esses três pontinhos para mim. Para algumas pessoas são três risquinhos, mas é a mesma opção. Aí você clica aqui no canto, ó. Lá embaixo, deixa eu tirar o zoom para vocês verem, né, tudo. Então, cliquei aqui, olha, no cantinho direito da tela. Ó, cliquei lá. Aí automaticamente lá embaixo vai aparecer algumas opções. A primeira é qualidade e é nela que eu clico. Aí lá embaixo tem a mais avançada, que tem automática, que é o recomendado que já vai automaticamente. A qualidade mais alta, a economia de dados e a avançada. Eu vou na avançada. Chegando aqui na avançada, parece um mapinha, né. Eu vou escolher o pixel mais alto. Aqui, para mim, o que aparece mais alto é o 1080. Aí eu clico no mais alto. Aí sim vai ficar bem nítida, tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou voltar aqui, senão consome muita internet, nossa. Pronto. Então, ó, para alterar a qualidade da imagem, clica aqui nos três pontinhos no cantinho direito e deixa mais nítido aí, tá bom? Ah, é flauiane, não é flaviane. Ah, então nem eu acertei. Eu acertei. Você falou certo uma hora mesmo. Nossa, Mari. Para então, né, flauiane. Flauiane. Gente, ela... Como é que fala? Como é que fala, Mari, né? Decifrar é... Ai, Mari. Soletrou. 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 Ela colocou, frão, meu nome se fala flauiane. O W não tem som de V, não. E U, é de U. Né? Isso. Gente, que diferente. Eu dei uma atualizada aqui, gente. Se você perguntou e eu não respondi, pergunta de novo. Isso. Leide. Oi, o Ezequias está perguntando se pode ser manicure, pois é o sonho dele. Claro que pode. Olha lá, tem mais um. No início da live tinha o Matheus. Agora temos mais um que quer ser manicure. Ah, Vi. Fran, no começo você deixava falhada a cutícula. Conte um pouco. Um pouco, sim, viu? Porque eu não tinha essa manha do acabamento ainda. Com o tempo que eu fui aprendendo. Ah, teve um comentário que eu passei assim, eu vi rapidão. Perguntaram se a espátula da Rica vende na Dani Esmaltes. A da Rica não, gente. Vende da Isis. Mas a da Rica tem aqui nas sacolinhas que eu deixo nos vídeos do YouTube pra vocês. A Lady... Não, essa eu já li. A Josira. Fran, faz um vídeo mostrando como amolar a espátula pra gente mostrar pro amolador. Eu acho que ela quer dizer como que fica, né? Ela falou... Fran, faz um vídeo mostrando como amolar a espátula pra gente mostrar pro amolador. É. Ela quer qual parte que amola? Então... Eu vou programar alguma coisa, gente. Mas, na verdade, é... É, eu acho que tem que mostrar a parte que amola, né? Elisângela, boa noite. Na lateral tem que tirar inteira a cutícula ou não precisa? Não, não precisa não. Pode ir aos poucos. Renata. Obrigada, Fran, pela resposta e obrigada, Modelo. De nada. A Elisabete, boa noite, pessoal. Boa noite, Elisabete. Gente, restam 42 pessoas pra curtir. Pra igualar com o número de espectadores, né? Então, cliquem aí no joinha pra ajudar a Franzinha. A Angélica, oi meninas, cheguei agora. Oi, Angélica. A Josira, Fran, estou aqui. Oi, Josira. A Maria Gabriela, Fran, também comecei a usar luvas. Uso dessa marca que você usa e amei. Ela é muito boa. A Raiane. Fran, você dorme bem? De que horas a que horas você deita pra descansar no trabalho? Ai, gente. Então, eu durmo muito bem. Só que eu durmo tarde. Eu não consigo. Você consegue dormir cedo, né? Eu durmo meia-noite. Mesmo que eu for acordar cinco e meia, seis horas, eu não consigo, gente. É incrível. Só que no outro dia eu tô assim, ó. Mas, gente, então, é nessa faixa de onze e meia, meia-noite, por aí. Mas, assim, pegar no sono, eu pego no sono fácil. Eu durmo muito bem. Meu sono é bem pesado. Não posso reclamar, não. Qualquer hora do dia que eu deitar, eu consigo dormir. A Sarinha. Eu... É, Fran. Não. E também estava com saudade, Fran. Cadê a Amorinha? Gente, a Amorinha tá meio metida nesses últimos dias, sabe? Ela não tem aparecido nas lives. Ela tá meia... Na fase pré-adolescente. Tá rebelde. Tá rebelde. Então, ela tá mais quietinha lá em casa. Ah, Luzia. É, Fran. Vem na minha cidade conhecer a fábrica da Ideal. Nova Lima, Minas Gerais. Olha eu. Deixa eu ver, gente. É mesmo? Eles ficam na Rua 6. Gente, ela é de Nova Lima, onde produz o Ideal. Ó, já dá pra você ir lá. Conheço uma servidora. Conheço ela. Faço amizade, ó. E ainda conheço a fábrica da Ideal. A Janete. Eu conheço a Mari pela voz. Ó, Janete, Fih. Vivia. Oi, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Beatriz. Boa noite, Fran e modelo. Boa noite. Boa noite. A Renata. Aqui na minha cidade tá bem fraco de atendimento. Por isso, às vezes, passa pela cabeça em parar. Mas obrigado pelo incentivo, Fran. Inclusive, sou sua aluna também. Ai, que maravilha. Então, gente. Eu falo que desistir não acelera o processo. Só vai atrasar. Então, tem que persistir. Colocar na cabeça que vai ser possível. Que você vai conseguir. Que vai melhorar. E na vida é isso, gente. Tudo é fases, né? Pode ser na vida pessoal. Na vida profissional. Você fala, poxa vida, Deus. Não vai passar. Não vai melhorar. E vai sim. Tem que ter bastante fé. Pedir bastante. Lutar, né? Tem que buscar. Porque sentadinha ali o dia inteiro, nada vai cair do céu. Então, é isso. Tem que correr atrás. Se eu tivesse desistido no início, não estaria onde eu estou hoje, incendivando tantas pessoas a continuarem e crescer. Então, eu falo que tudo na vida é questão de persistência, né? Que você vai conseguindo. Brenda, estou falando da conta do meu marido. Para mim, tem que ser a luva PP. Porque a P ainda fica grande. Olha lá. Nossa, imagina para mim. Não. Olha o tamanho da minha unha. A Mari, gente, não é nem porque o dedinho é gorda. Porque ela tem o dedo bem comprido. Olha o meu, perto do dela. Aquela. Olha aqui, gente. Ah, não dá para ver, Mari. Pera. Vamos medir. É aqui, né? Tá certo. Olha aí, gente. Tem mais uma unha para frente ainda. Meus dedos são muito compridos. Mas é proporcional. Imagina se o dedo fosse comprido e a unha pititica. É. Meninas, ó. Vou polir aqui. Para quem não pegou a parte do polimento da outra mão, eu faço isso aqui para tirar a ranhura, né? Do alicate. Tira também a oleosidade. Nivela a unha. E é isso, gente. Acaba durando mais a esmaltação. Porque eu estou tirando o brilho. Ah, Angélica. Oi, que bom que consegui chegar a tempo. Sim, Angélica. Ela estava na live passada. Eu lembro dela. É. A Leandra falou que está ótimo. A Josira. Fran e modelo, estou aqui. Então está bom, Josira. A Cacau. Fran, boa noite. Esse alicate é o 777-722 ou 745? Eita, essa aí sabe todos os códigos. Os códigos. Esse é o 722. Dá para fazer até uma música, né? Eu uso o 722 e você tem o 733. A Elizabeth. Não, é muito código, gente. Sério. Pior que é mesmo. Tem código de espátula também, não tem? Tem. Tem mesmo. Ah, eu não lembro agora de espátula. Mas até o alicate de corte mesmo da Mundial é outro código. A Elizabeth. Meu nome é Elizabeth, sou manicure iniciante e demoro muito para tirar a cutícula, mas não tiro bifes. É normal? Isso aí. É. Quanto mais cuidado você tem, você vai demorar um pouquinho a mais, porque você vai ir com menos pressa, né? Gente, então agora a base, ó, como sempre a base bomba da Giz. E não tem formal, gente. Então aqui é tranquilo. Pode encostar na cutícula, fazer a festa. A Priscila. Dá sua opinião sobre base fortalecedora que endurece as unhas mesmo. Beijo. Essa daqui, gente. A base, a unha da Mari, por exemplo, tá super durinha, forte. Eu sempre tô usando essa. O link dessa base, inclusive, sempre fica na descrição aqui dos vídeos, tá? Então aqui da live também já tá... É isso. Margarete. Agora falando da modelo... Hum, vamos lá. Você é nota mil, Mari. É, não deixa passar um comentário. Fiquei tão feliz quando leu os meus. Não sei... Sei que não é fácil ler todos. Por isso você é top, top, top. Obrigada. Top dez vezes. Obrigada. Fico feliz. Fica. Gente, pode trocar, Mari. Eu vou mostrar pra vocês agora a misturinha que vamos fazer hoje, ó. Vou atualizar pra ver a opinião delas. Uhum. Eu pensei no seguinte. Poxa, Raíza. Raíça. Raíça. Não sei como é que fala. Acho que é Raíza, né? Raíza. Raíza, telesunhas. Importante eu chegar, amiga. Não tem problema se é no final, se é no começo. A gente quer no começo pra acompanhar tudo, né? Mas não tem problema. Ó, então vamos de black. Eu vou usar o black tie da Dylos. E a minha intenção é fazer esfumadinho cascata com este glitter. O que vocês acham? Só que aí, a gente tá pensando em fazer ou em uma só ou em todas. Então, enquanto isso, vou passar o preto em todas já, tá bom? Em uma ou em duas, né? Eu falei uma ou em todas. É. A Raiane pediu pra você mostrar bem de pertinho a forma que você palita. Ah, então eu vou deixar mais perto. A Vi tá pedindo cascata. Nossa, não vai ter pra ninguém a Mário essa semana, hein, gente? Ela não vai tá pra brincadeira. Não. Ó. Todo mundo falou isso. Chora. Pesão preto. Calma que tá vindo mais. A unha também, a mão também vai ficar. A Angélica falou que vai combinar com os pés. Sim, o pé tá preto também. Tá gótica essa semana. Tô gótica. A Josira faz em duas. A Cacau. Manda opinião aí, gente. Vai mandando, gente, ó. Ou então, que nem eu falei pra Mário, eu faço em uma. Aí vocês ajudam a gente a decidir se faz na outra. A Deirizeli. Faz cascata em duas. A Dani. Oiê, Dani de Cajamar, marcando presença mais uma vez. por aqui. Manda beijos, meninas. Lembro dela também. É. Deixa eu ver. A Cacau. Qual alicate você usa, Fran? Oi, Cacau. Eu uso Mundial 722. A Dani faz em duas. Faz em duas. Faz em uma só. Deixa em uma. Duas é exagero demais. Até agora faz em duas tá... É. Em duas tá... Ganhar. Ó, então, quando eu for fazer, eu vou tirar a borradinha antes, passar a colinha, passo nas duas. Aí vocês me ajudam a decidir depois, tá bom? Ah... Raiane, Fran, quando você treinou, você treinou com o que? O seu treinamento todo? Olha, no início, eu sempre pratiquei em modelos mesmo, né? Eu treinei na laranja, eu treinei na laranja, mas foi pouco. Então, desde o início, eu sempre pratiquei em cutícula humana. Aqui tem que perder. A Angélica vai fazer cascata dessa vez, né, Fran? Pois é. Tô pensando ali. Então, pelinho... Tem um intruso aqui, gente. Samy, Lafran, o que você acha de tirar a pontinha do esmalte? Dizem que dura mais a esmaltação, é verdade? Ah, pode até durar, mas eu não acho bonito, não. O que que é essa famosa tirar a pontinha? Tipo... Ah, eu não... Peraí, na próxima eu vou fazer. Mas é isso, sabe? E fica sem esmalte mesmo, amiga. Ah, não. Ah, não. Entendeu? Ah, não. Ah, não. E já é na primeira e na segunda, porque senão vai secando. Ah, Cláudia. Faz nas duas, vai ficar linda. É que eu tô de luva, mas, ó... Tipo isso. E fica a ponta sem esmalte. É. Ah. Deixa pra lá. Sabe onde que é costume isso aqui? No Rio. Sério? No Rio de Janeiro. Eu tinha uma cliente de lá, que ela falava, Fran, lá a maioria só faz assim. A Carliana. Faz marmorizado com branco e passa a base fosca. Hum, acho que hoje não. Hoje não. Claro. Ah, tem a enquete. Quem falou? Você colocou uma enquete aqui. O Caleb. Acho que foi o Caleb. O que que ele botou? Uma ou duas? Uma unha ou duas unhas. É que eu ia fazer antes, amor, pra depois elas votarem. Mas lá que você colocou, gente, ó... Vota aí na enquete. O que que vocês acham? Faz o efeito... Pode dar outra, Mari. Faz o efeito cascato... Em uma ou em duas unhas. Lembrando que é esse glitter aqui, ó. Olha que festa. Espero que a Mari tenha algum date essa semana. Ai, amei. Eu vou profetizando, Deus. Profetizo, Senhor. Mas é porque tem algum compromisso. Nem que seja aí na pizzaria, né, gente? Ó. Olha que maravilhoso. E é isso. Vou fazer o contorno agora. E já que a seguidora pediu pra fazer bem de pertinho, eu vou tentar dar o máximo de zoom aqui pra todo mundo ver bem como que eu faço o contorno, tá? Janete. Mário, se lembra de onde eu sou? Ô, querida, são tantas pessoas. Você não lembra, Mari? Vou dar uma dica. Começa com P. P? Por? Portugal? Não. Portugal. Portugal? Ah! Janete de Portugal. Isso. Não vou esquecer mais, Janete. Ela sempre fala tô aqui em Portugal, que não sei o quê. Aí hoje ela não mandou pra gente adivinhar. Tá comendo bastante pastel de Belém? Gente, o meu sonho é ir pra lá, pra comer isso. Lá que é a terra do pastel de Belém? É. Aquele pastel de nata, tudo. Gente, eu sou apaixonada naquilo. Seria? Eu vou naquela Nico Paneteria em... Já foi? Não, 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 Mari. Que é 24 horas? Você é turista, amiga. Você é chique. Sem nada. Fala. Me fala mais. Conte-me mais. É incrível. Você que gosta de doce, Nico Paneteria. Campinas? Campinas. Fica 24 horas. Bom saber. É incrível aquela padaria. É o quê? Mari Shopping? Não, é paneteria. É panificadora. Panificadora. Isso. É uma padaria. Padaria. Fica 24 horas. É maravilhosa. Nossa. E aí tem a romana também, mas eu prefiro a Nico. Ah, beleza. E aí tem um monte de coisa de doce, assim, que você vai amar. E aí lá tem pastel de Belém. Boa ideia, hein? Já quero ir conhecer. Ô, gente, falou em comida comigo mesma. Você tem que ir também naquele Chefe Alex. Pera, amiga, deixa eu anotar. Então, o pessoal comentou dele. E aqui é parte de casa, né Mari? Vamos marcar da gente? Vamos. Aquele... Lá tem que reservar. Macarrão, como chama? Pode ser, vamos. Nossa. Teve uma seguidora que uma vez ela mostrou o Instagram. Aí eu falei, ah, interessante. Ele faz uma rabanada incrível. Nunca come... Ah, não. Rabanada já. Rabanada já. E ele faz um pavê de nata incrível também. Sério? Eu falo que eu faço a maior propaganda dele pra Deus e o mundo. Porque, de fato, é muito bom. Mas tem que combinar, né? Ele não é aberto, assim, ao público. É, tipo assim, você tem que fazer uma reserva. Isso. Principalmente se você quiser sobremesa. Porque aí ele tem que se preparar. Ah, ele prepara, né? Aham. E aí é só falar que eu marco com ele. Tá, beleza. Vou te mandar. Aí a... A Roberta falou, faz uma pra cima e uma pra baixo. A... É! A Nayane. Oi, Fran. Sou nova aqui. É... Cidade de Dom Manuel, Emílio. Piauí. Sou iniciante e já mando sua aula. Ai, que legal, gente. Muito obrigada pelo carinho. Ó, sabe o que que me veio aqui na mente agora? Porque, assim, eu comprei semana passada, foi lá na Ikezaki. Gente, lembra que eu postei o vídeo? É... Aquele glitter da nova coleção, da Risqué. Aquele glitter rosa deles. E aí eu queria muito usar, né? Só que ele nem passou pela minha cabeça. Agora veio na telha. Deixa eu pegar ele aqui, Mari. Desfocou mesmo. Pera aí, gente. Ah, Cláudia. Mari, você já comeu o pastel gigante? Não. De lá também? Não sei. Não, não sabe se não falou. Mari, é esse aqui, ó. Mas eu não sei se ficaria bom com o preto. Legal, né? Eu posso fazer um fundo, né? E depois eu desço. E colocar uma cintinha dele. Nossa. E vou parar o Instagram. Vou parar o Instagram, gente. Gente, que tal esse? Agora o Caleb vai ter que pôr outra enquete. Ó. O prato ou o rosa? Eu voto no rosa. Então vocês ajudam aí, viu? Ai, vocês... Me ajuda. Gente, o que vocês acham? Olha, gente. A Marcela Giovanna daqui de pertinho, de Campinas. Amo o seu trabalho. Estou começando agora com conselho e beijos. Nossa, Marcela, vários conselhos. Mas o primeiro deles é... Entregue sempre o seu melhor. Foca no resultado e não no tempo, tá? Pode trocar, Mari. E... Trabalhe, né? Tenta trabalhar com produtos de qualidade. E é isso. Ó, a Sueli e os dois. Ô, amor. Tenta colocar. Tira essa enquete e coloca outra. Ele tirou. Tirou. Coloca rosa ou prata. Gente, votem o rosa. Eu não sei porque que eu coloco, né? Não queria influenciar vocês, mas... Assim, só pra vocês saberem que eu gostei mais do rosa. Então ajuda a Fran aí. É que eu quero que vocês participem, mas eu gostei mais do rosa. Ah, Sônia. Ô, Mari, tô aqui, Mori. Isso aí. Aguenta firme, Sônia. Ah, Sandra. Oi, linda. Você é sensacional nas unhas. Adoro quando você ri. Parece uma criança. Você é a fada das unhas. Parabéns. Muito obrigada. Eu sou risonha mesmo, viu? E eu sou novinha. O rosa tá ganhando. Já? Ai, gente. Olha só que coisa. O rosa tá ganhando. Pelo menos pelos comentários. Volta na enquete, migas. Manda aí na enquete. Nossa, como elas são rápidas. Meu parceiro. Elas são de flash. Se eu pisquei aqui, ela já tá mandando. Eu mal termino, Mari. Rosa ou... Já tá, rosa. A Maria Vitória. Boa noite, Frei Modelo. Achei um curso presencial aqui na minha cidade com tudo incluso por R$599. O que você acha? Compensa? Olha, o valor tá legal, né? Dá uma pesquisada. Ó a enquete aí, gente. Isso, gente. Volta na enquete pra gente saber a porcentagem que tá ganhando. Por mais que é o rosa, a gente... Mas a gente quer saber. Mari, Soninha, gata. Soninha, lemos? Soninha, lemos. Oi, Soninha. É uma seguidora super fiel também. Que eu já conheci pessoalmente, né, Soninha? Um grande beijo, Mori. Agora é você que tá devendo uma visita pra mim, viu? Você cobrou visita minha de novo aí, mas é você que tá me devendo uma visita agora. A Angélica. Eu não gostei muito dessa coleção da Risqué. Ixi, Angélica, não usei ainda, Angélica. Não me deixa com as expectativas baixas, não. A Mariana. Cheguei agora. Gostaria de saber quanto tempo é o exato pra fazer uma unha de mão e pé. O tempo exato é aquele que você consegue entregar um trabalho de qualidade. É isso. O prata, com certeza. O rosa está ganhando por livre e espontânea pressão da Fran. KKKK. Mô, era a enquete. Já tá aqui. Tá aí, Mari? Já tá aqui. Tá ganhando? Tá, 67%. Ai, que ótimo. Brincadeira, gente. Mas é que eu queria usar ele. Mas como eu mostrei o prato, eu falei, poxa. E pra fazer elas mudarem de opinião agora, de ideia, né? Eu vou tirar, gente. É assim, ó. Quando eu faço o marmorizadinho, pode trocar, Mari. Ah, se bem que nem precisa. Eu vou passar por cima, assim, a cola. Vou tirar. Vou correr o risco de ficar grudando. A Priscila perguntou se você dá curso presencial. Estou com os planos aí, Priscila, de retornar com os cursos presenciais. Só que no momento, né? Por enquanto, de início, iria ser aqui na minha cidade pra eu me adaptar novamente, né? Voltar ao ritmo do presencial. O que vocês acham? Quem viria, gente? Ela já fez muita decoração preta com detalhe prata. Vamos diferenciar um pouco. Isso, Flawiane. Fala sensata. Verdade, perfeito. Raiza, vai ter pedraria? Olha, faz tempo mesmo que eu não uso, mas hoje não, Raiza. A Deirizelle. O rosa fica bem desproporcional à cor. Ah, mas é bonito, é um glitter, né? O preto é neutro, combina com tudo. Rosa, verde, azul, amarelo. É igual branco. A Rose, faz o rosa pra gente saber como fica. É. Se der merda... Mas já é amarelo, então é minha unha, assim. É teste, então. Mas, na verdade, eu testei ele... Que dia que foi, gente? No domingo? Acho que foi domingo que eu fiz a da Tarsla. Lembram? Quem tava aqui? Eu acho que ele fica bom com preto, com nude. É... Cores neutras mesmo, né? A Angélica. Eu também... Eu também... Eu não usei também, não. As postagens até agora que vi, não achei bonitas, nem delicadas. Mas vai ser... Vai ser bom ver você usando. Ai, Jesus. Eu vou no Instagram, então, ver como é que fica. Porque, ó... Ó, no vidrinho, ele tem brilhinho verde água, que é lindo, né? Um rosinha fininho e um meio lilás. Eu achei lindo esses glitters, mas não sei na unha, né, gente? Eloísa Araújo. Oi, me nota. Oi, 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 oi. Oi, Eloísa. Amo o seu trabalho. Muito obrigada pelo carinho. Gente, nessas duas unhas que eu tirei a borradinha, eu vou passar a fita líquida, tá? Porque daí eu vou fazer o esfumado, né? A Rosângela Fran, sobre tirar a pontinha do esmalte, é legal ou não tem nada a ver para a duração do esmalte? É legal. Quem fez, fala que fica dura mais mesmo. É que eu não acho bonito. A Marcinha Amaral, sou sua fã, manicure, Márcia de Mojimirim. Pertinho. A Fernanda, boa noite, Fran, te mandei uma foto no Instagram. Fernanda. Será que é disso? Vamos ver, Mari. A Rose, o trabalho da Fran é impecável, acredito que vai ficar lindo. O Rosa tá com 70%. A Manuela pediu para você mandar um beijo. Quem? Quem que falou que mandou no Insta? Eu não tô achando que não. Fernanda. Fernanda Araújo de Almeida. Vamos ver. Ó, gente, aí eu passo a fita líquida e espero secar, para depois vir esfumando. Chegou a tal de Franciellen. Oi, gente, não tô vendo a mensagem dela. Que pena. A Manuela tá pedindo beijos. Beijos, Manuela. A Samy, ela perguntou qual que é esse removedor. Esse removedor é o da Lutex. Ariane, a minha unha fiz ontem e está com cor preta e com glitter prata. Quero ver essa esmaltação. Gosto de novidades, pois seu trabalho é impecável e vai ficar linda. Olha lá. A Erika, só assim pretinho já está lindo. A Raiane, Fran, como cortar a esponja de um jeito certo? Deixa eu mandar aqui para lá. Ah, eu vou cortar, inclusive, daqui a pouco. Fiquem ligadinhas aí. Deixa eu tirar a borradinha da outra, Mari. Vou pedir que ela ia fazer um vídeo. Pode dar. Você está toda combinando, né? A capinha do celular, a blusinha, a calça. Ô, gente, o que eu ia falar? Então, a acetona e a Lutex. E aí, fiquem ligadinhas. Aí, ela veio e falou, nossa, seu preto está lindo também. Eu vou cortar a esponjinha. Aí, vocês veem como eu faço. Ô, amor, eu queria um vídeo estilo Reels. Quanto que você cobra pra esse... Por que que você é de boné? Guarda a chuva, amor. Ai, Mari, dá um trabalho. É, dá outra, amiga. Eu vou passar a fita líquida. Sabe aquele vídeo que você vai vindo? Ai, amor, sabe sim? Eu gravo aqui. Não. De lá, você vem e foca na unha. Não tem que pegar tudo eu, não. Depois você corta. Silêncio. Nós estamos aqui, viu, gente? Tá bom, amor. Tá bom. Aí, a outra já secou. Deixa eu fazer dessa agora. Alguma coisa? Não. Não. Acho que não. Tchau. Meu Deus do céu. Tchau. Pronto, gente. Deixa eu ver essa aqui. Os bastidores. A Suelen, Fran, vi que para ficar concentrado tem que passar uma esponja porque fica bem separado os glitters. Isso, isso mesmo, gente. A minha intenção é fazer batidinhas. Elza. Fran, quanto tempo faz blindagem nas unhas? Você tira o esmalte com acetona mesmo? Sim. Uhum. Normal, com acetona. A Eliane. Fran, eu sou iniciante de manicure e pedicure. Fé em Deus que vou conseguir clientes. Amém. Exatamente. Tem que pensar desse jeito. A Erika. Boa noite. Precisando urgente cuidar das minhas unhas. Realmente concordo com a Chará. Só assim, pretinha já está linda. A Aline. Fran, a esmaltação preta é igual a vermelha. Fica muito mais bonito sem decoração. Ai, gente. Mandem mensagens positivas que vai ficar bom. Eu não sei porque eu estou descendo tanto essa cola, né, meninas? Sendo que eu não vou fazer a unha toda. Me empolguei aqui. É o costume, né? É o costume que eu faço toda a unha. A Cláudia. Fran, você é igual eu. Perfeição pura em tudo que faz. Eu sou perfeccionista. Minhas clientes falam que tá bom. Eu faço. Eu sempre faço com amor e perfeição. Porque faço o que amo. Isso aí. O segredo tá aí. Tem que entregar a qualidade. Fazer como se fosse pra gente. A Maria Borba. Tão bom quando seu assistente está presente, né, Fran? Pois é, gente. Aí é rápido, né? O serviço é mais rápido. A Railane. Qual o preto melhor da Impala ou Black? O que que essa colinha teve que parar no esmalte, né, gente? Também não sei. Eu prefiro esse aqui da Darius, gente. Ele dura mais e não mancha tanto, tá? Ó, então bora cortar a esponja. Suelen, com ou sem decoração, Mari e Fran, arrasam demais. Obrigada. Pode trocar, Mari. Gente, ó, eu vou cortar aqui. Mais ou menos... Deixa eu ver. Mais ou menos aqui. Tira, amiga, um pouquinho, que senão vai sujar. Isso. Ó, aí eu posiciono... Se eu tirar o zoom, eu posiciono onde eu quero o tamanho, né, do cubinho ali, do quadradinho. E vou cortar. Essa minha tesoura não é tão apropriada pra isso. Ela é pequenininha, mas dá pra fazer. Aí, ó, eu venho e corto aqui. É, pode ser aqui. Cortei. Aí eu tiro esse excesso, porque eu não vou precisar de tanto. Se ficar muito grande, me atrapalha. Aí eu vou ver se esse aqui só vai ser suficiente. Vamos ver. Gente, então... Eu vou fazer um fundo, porque, ó, o esmalte eu vou passar na minha luva. Ele é bem espaçado. Vendo? Vou fazer um fundo com o granulado rosê. Que é esse aqui, ó. Entenderam? Então tá. Certo? Certo. Ah, Érica. Não é má energia não, mulher. Pensa positivo. Veja nossos comentários pelo ponto de vista que seu trabalho é tão bom. Tão bom. Que só o básico já tá bem feito e já tá bom. Eu sei, amiga. Tô só brincando. A Vera perguntou qual que é o nome dessa cola. Chama Fita Líquida. É da Nath Cosmética. A Fernanda, já mandei a foto pelo meu Instagram, mão e pé, Jardel. Ah, é outro nome. É isso, tá vendo? A Marli Marcondes, boa noite, meninas. Boa noite, Marli. A Érica. Mas eu não tenho dúvida de que o final do trabalho ficará espetacular. Isso aí, gente. A Jéssica, Fran, me ajuda. Como que você faz pra colocar a capa da live aqui no YouTube? Tô perdida. Jéssica? Isso. Jéssica, eu seleciono uma foto e aí pra isso eu tenho que colocar pelo YouTube Studio, configurações, né? Aí eu vou lá e coloco outra foto. Ah, Cláudia. Fran, eu tenho a coleção. É ótimo. Risquei, é bom. Ó, então eu fiz o fundo aqui, né? A Angélica. Ah, sabia que ia ter que mexer. Falta um tchan nesses esmaltes. Isso. Faltou partículas mais finas neles. Isso. Aí por fim vai ter um fundo, ó. Nossa, bonito, hein? Já tá legal. Já começou bem. Primeiro vez de preto na minha vida, sabia? O Mari já começou bem, não já? Já. Tá vendo, gente? Deu um up. Já deu um upzinho. Ah, Roberta. Linda sua decoração. Eliane. O polidor de unhas tem que ser descartável? É bom. Ah, Ellen. Uhul. Rosa ganhou. Ah, que maravilhoso. Tirar esse pelinho aqui. Ah, Risolene. Corta a esponja. Uma parte redonda suja menos. Se não tiver pelinho intruso, não é, né? Não tá bom. Não. Ah, Caroline. Jéssica, qual o horário da sua live? Acho que a Jéssica vai fazer live. Hum, entendi. Canal da Marcela. Boa noite. Cheguei. Amo seus vídeos. A Rose. Quem arrasa é ela. Deixe com a profissional. Obrigada, gente. Agora é a hora da verdade. 148 pessoas. Então, estamos chique, hein? Será que todo mundo curtiu? Falta só... Sou péssima, gente. 39. Né, Mari? 39 com 10, 49. Com 9, 48. Eu sou péssima pra conta. Vocês não estão entendendo. Gente, então agora eu vou vir com o glitter. Glitter, glitter mesmo. Que é o outro, né? Ó, cravejada no glitter. Fia. Pode trocar, Mari. É disso que eu tô falando, ó. Então, agora eu vou vir com o outro. Por isso que eu fiz o fundo, gente. No rosinha. Porque tem esse tom aqui. No vidrinho. E vai proporcionar mais, né? Cobertura. Pra não ficar tão falho. Tá, vocês estão aqui. A Leide, você tem algum esfoliante para mãos? Pois minha mão é grossa e feia. Esfoliante? Eu recebi recentemente da marca Labiuté. Eu gostei. É um da embalagem Rosa Choque. Dá uma olhadinha depois. Ah, Lenilda. Unha de milhões. Isso aí, Lenilda. Vamos ver, gente. A hora da verdade. Eu gostei. Bonito. Gente, calma que eu vou descer mais esse glitter. Ai, gente. Agora eu vou depositar. Vou separar eles aqui. Eu vou depositar aos poucos. Ai, gente. Ele é muito lindo. Mas, ó, tá vendo que o segredo aqui é você pôr um fundo. Porque senão realmente vai ficar bem falho. A Erika, mal de matemática, toca aqui. Eu também. Então vamos tocar nós três. Vamos tocar todas. Eu não sei como que eu me formei no ensino médio. Em química, física e matemática. Ô, Mari, mas eu tive várias notas baixas, viu, de matemática. Não ia, menina. Parece que não entrava na minha cabeça. Eu assumi. Eu falava, professora, eu não gosto. Não adianta. Não entra. E aí eu tinha uma amiga que ela era... Nossa, ela é muito boa em matemática, a Luana. Ela falava, amiga, me explica. Que eu não entendi o professor. E física e química? É. Gente, o que é aquilo? Pra quê? Por isso que eu falei. Na faculdade é tudo que eu menos quero é que tenha isso. Ó, gente, agora eu venho só repondo em alguns pontos. O que é que elas acharam já, Mari? Gostaram? Amaram. Unha de bilhões. Que lindo, lindo. Tá um luxo. Parabéns, você brilha. Tá vendo. Que lindo, Fran, amei. Vou procurar pra comprar. Se eu não testo, vocês não vão adivinhar, né? Perguntaram qual que é o nome do brilho. Fala aí, Mari. Cravejada no glitter da Risqué. É a coleção livre pra brilhar. Isso aí. Gente, olha isso. Ô, gente. A Lenilda perguntou se dá pra fazer com o glitter da Avon. Acho que o fundo, né? Eu amei. Tá vendo que dá uma realçada? Olha o outro sem ele. Vamos parar o Instagram. Vamos parar. Vocês não têm... Ó, eu quero todo mundo comentando lá hoje, hein? Deixa eu pegar um daqui. Vou pegar um rolo. Falaram que tá a cara da riqueza. Eu quero todo mundo comentando lá depois bastante. O que que achou? Tira um ponto. Quem vai atrás, Salmari? Aí, aí. Tá ótimo. Ui. Gente, comentem aqui. Quem tá entrando aí por agora e não deixou a curtida ainda e já tá mandando a live, curte, compartilha. Dá tempo de mais entrarem, né? A Gabriela, unha de princesa, linda demais. A Rose, maravilhosa. A Sarinha, diz que tá perfeita. A Aniele. Amei, amei. Vou fazer nas minhas clientes. Quase que eu fiz caca ali, gente. Tá todo mundo amando. Então, meninas. Eu também tô, assim, chocada. Ficou lindo. Tirar esse. Eu vou subir esse aqui. E eu vou usar esses. Com nude também deve ficar bonito, né? Então, Mari, pensa. Aí, tipo assim, fazer, tipo, uma gravatinha com rosa parecido e uma gravatinha com azul. Deve ficar bonito, né? Lindo. Vamos fazer um dia. Vamos. Esses glitters, gente, eu acho tão lindos. Bem delicados. Sai daquele tradicional, né? Do flocadinho lá. Sim. Ah, Cristiane. Está a cara da riqueza essa esmaltação. Ficou linda de bonita. Maravilhindo. Perfeito. Opa, Glitter. Vamos grudar, amigo. Gente, aí, em alguns pontos que, né? Não pegou, vem colocando com palitinho. É que esse aqui tá grudando na cola. Deixa eu pegar do palitinho. Ou do pincel. A Sueli. Lá vai eu, depois de uma live, comprar mais esmaltes. Igual na live de domingo. É. A Cláudia. A Fran influenciando vocês a gastarem mais. Mas é pro bem, né, Mari? É. Que linda. A Cláudia. A esmaltação ficou top e a unha da modelo ajuda. Mari, eu ia falar isso, que com o nude fica linda. Já fiz uma vez. Perfeita. A Suelen. Perfeita demais. A Lucinha Barros. As unhas dela são lindas. E depois dessa decoração, ficou perfeito demais. A Guilherme Costa. Ela falou o nome dela, só que agora eu esqueci. Ela tá pelo perfil do esposo. Esse glitter deve ficar top com uma unha decoração de carnaval. Também. Deve mesmo. A Ellen. Mil vezes top. Regina. Sem palavras de tão lindo. Parabéns. Ah, esse aqui eu quero que grude. Bárbara. Atrasada, mas fiquei. Mas cheguei. Ficou perfeita. A Edith. Cheguei agora, mas não curti ainda. Ela pediu beijo. Falou que amou. Obrigada. Quero grudar um glitterzinho. A Erika. A ideia do nude eu gostei. A Rayane. Fran, você comprou quantos esmaltes para começar? E depois de quantos esmaltes comprados na esmalteria para ser manicure? Depois você teve que ir comprando. Só sei que eu amei. Não vou mexer em mais nada, senão eu vou fazer caca, né Mari? Ô gente, então. Eu comprei poucos. Comecei aos poucos, na verdade, né? Não lembro a quantidade, mas sabe caixinha de sapato? Pequenininha, de rasteirinha. Foi tipo aquilo. E tinha ali base, extra brilho, esmalte de cor, né? Então eu fui incrementando aos poucos os meus esmaltes. Eu não tinha expositor no início. Depois de uns meses, né? Que eu comprei meu primeiro expositorzinho com dinheiro da unha. Ficou bem vazio, sabe? E aí eu fui alimentada aos poucos. Gabriela, assistindo aqui com a minha filha, manda um beijo, Gabriele. Oi, Gabriele. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Leandra, Fran, você arrasa como sempre. Obrigada, Leandra. Lenilda, que preto deslumbrante. Ô, gente, o ao vivo é um desafio, tá? Então, assim, eu faço aqui que nem eu nunca tinha feito essa esmaltação. Então me valorizem, por favorzinho. Não é fácil. A Alessandra, queria dar mil likes. Amo, amo. Cada live eu aprendo mais. Fran, você é sensacional. Mari, unhas lindas. Olha lá. Obrigada. A dupla de milhões na terça. Terçou. A Risolene, mais francesinha, sorriso no contorno, fica linda. Eu já fiz. A Edith, ficou demais. Top, top, top. A Angélica, põe os dois lados. Põe os dois lado a lado pra ver a diferença. Tava, né? Agora há pouco tava. É. Yuri, oi, Fran, boa noite. Eu tô amando sua esmaltação. Você vai estranhar, né? Mas é porque eu adoro esmalte e de vez em quando eu passo. Nada. Marcinha Amaral, desculpa, estava agendando unhas. Olha só. Crislane, oi, 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 menina. Cheguei, boa noite. Que coisa mais linda. Top. Oi, Crislane. Aqui, gente, ó, com glitter, o outro, né? E o sem glitter. Ah. Ó, só com glitter, quer dizer. Deirizeli. É, Fran, você já usou os alicates da marca Stalix? Já sim. Baixa aqui, Mari. Já sim, gostava, gente. A Risolene. Eu fiz muito unha assim. A Débora, Fran, seu curso também é pra quem só faz as próprias unhas? Amo suas lives. Oiê. Não, meu curso é voltado pra profissional. Mas é uma boa ideia. Você compraria, Mari, um curso que é só pra quem faz a própria? Ou não? Seja sincera. Compraria. Mas eu, se eu posso comprar, se eu tenho a opção de comprar pra fazer pra fora, eu posso aprender nos dois. Não, mas tipo assim, é. Mas tem muita gente que só faz a própria unha. E às vezes comenta isso. Eu acho que sim. É? Acho que... Que nem você que faz a sua própria unha. Você compraria um curso? Ou... Ah, acho que não. Tipo, já sei. Eu compraria. Que eu acho que dá sempre pra gente... Aprender mais, né? Aprender mais, sim. Que nem, antes de assistir você, eu não usava extra brilho. Porque eu achava que extra brilho craquelava. E eu no começo pensava assim. Porque eu ia na... Quando raramente eu ia fazer minha unha, ficava tudo trincado. Então você achava que era o extra. Eu achava que era o extra brilho. Mari, entendi. É, não sabia da técnica de empurrar a cutícula seco. É, né? E pra você foi bom, né? E pra mim foi bom. Por mais que você mesma que faz, né? Eita, gente. Que aqui eu desci muito. Eita, Giovana. Dereck. Dereck, agora. O que que eu faço? Gente, esse vídeo é demais. Não, esse meme não pode morrer. Ih, grudou. Gente, é isso. Não vou ficar mexendo. Porque, né? Quanto mais mexe, às vezes estraga. E aí eu vou tirar. Pode dar outra, Mari? Ó, a Débora. Eu compraria com certeza. Eu amo fazer minhas unhas. Vamos ver. Quem que tá aí na live que faz a própria unha, compraria um curso que é de fazer a própria unha. Autocuticulagem. Maria Luisa, amo suas lives. Você é extremamente caprichosa e uma profissional top. Ai, que bom, gente. Eu fico feliz com o feedback de vocês. Podem ir mandando, viu? A Luisa, é uma obra de muita paciência. Tem, tem que ter. A colinha não quer sair do dedo da Mari. Ele gostou. Gostou. Ó. Colinha. Não me faça passar vergonha, colinha. Venha, vamos embora. A Railane, ela falou que amanhã é aniversário dela. Nossa, Railane. Que maravilha. Parabéns adiantado, viu? Amanhã é aniversário da minha irmã também. Verdade, você falou. Vai fazer 14 anos. Gente, a colinha aqui deu ruim. Tentar grudar ela na unha. Ó, quem vai ver a foto lá no feed do Instagram, e eu vou postar aqui na comunidade também, pra ficar salvo aqui no YouTube, vai pensar assim, né? Ah, nem deu trabalho e tal. Quem tá vendo aqui a live, tá vendo pra ninguém. Mas deve sair com a setona, será que não sai? Ah, mas vira um grudinho, sabe? É que eu passei pouco, eu acho. Ó, aqui que eu passei mais, ela subiu bem. Acho que na verdade na região que grudou o esmalte, ó. Gente, o que houve? Tá tudo certo. Eu não me desespero, viu? Eu sou tranquilinha. Ah, ó. Acho que eu passei pouco. A gente que faz as próprias unhas. É, Mari. Fala aí pra mim. Bastante a gente compraria o curso. Ou melhor, até mesmo, quem não... Sabe o que era bacana eu incluir nesse curso? A questão da posição da mão. Como que eu fico? Sim. Porque nos vídeos aqui eu não mostro, não consigo mostrar. Então, pode, miga, pode trocar. Era uma opção, né? Gente, até mesmo quem é profissional, é pra fazer a própria unha, né? E ficar bonitinha. Raíza, aprendi a empurrar cutícula seco com a Fran também. Ajuda muito. Agora, raramente tiro o bife de cutícula fina. Gente, a colinha aqui. Eu acho, ó, só me explicando, né? Não é que ela é ruim. É porque eu passei pouco. Tem que concentrar mais a quantidade da fita líquida. É isso. A Marlúcia, não sei o que falar com tanta perfeição nesse trabalho. Ai, que bacana. Fico feliz que tenham gostado, viu, gente? A Cristiane, mostra de uma forma no final para podermos printar. Tá bom, pode deixar. A Erika, é uma boa ideia, sim, o curso pra quem faz a própria unha. Muitas colegas e eu, inclusive, assistindo vídeos no YouTube de profissionais, assistindo fazer as dos outros e fazendo as próprias unhas. Sim, é mesmo. Ô, gente, mas podem ir printando agora, porque daí dá a entender que estavam acompanhando a live, viu? Pode dar. Pode ir tirando o print durante a live, que daí eu entendo que estavam, né, acompanhando mesmo. Ó, então, pra selar, eu sempre aplico o extra brilho roxinho da Colorama. E ele seca muito rápido e proporciona muito brilho, eu gosto muito dele. Colorama me nota. Já te mandaram coisa? Acho que é Colorama não, amiga. Eles são reservados. É? A Ranielle, acho que você colocou muito perto das cutículas. Verdade, é uma outra alternativa. A Rony Siqueira, eu acho que você passou a fita muito próximo da cutícula. A Sandra, Fran, minha linda, eu trabalho com unhas carimbadas. E essa unha preta do anelar, eu ia carimbar de um desenho dourado. Ia ficar show demais. A Luísa, Fran, amo ver você. E é lógico, queria muito fazer minhas unhas com você. Ô, obrigada. A Solange, boa noite, Fran, gostaria de saber se o alicate 777 é bom. Aí, deu certo, gente. Olha, o 777 eu já testei, mas eu, Fran, não me adaptei tanto. Acho que vale a pena você comprar e fazer o teste. Não que ele seja ruim, entendeu? Porque a sua pergunta foi se ele era bom. Não tô falando que ele é ruim, mas eu não me adaptei tanto, entendeu? Então, vale a pena testar pra você tirar suas próprias, né, conclusões. A Ilma, Fran, qual a marca de acetona você usa? Eu uso Lutex, gente. Ai, colinha. Risolene, sou manicure e eu faço as minhas próprias unhas e aprendi muito com você. Que bom, fico feliz. Mari, Carol. Oi, Fran. Oi. Dilma, eu compraria o curso. Eu faço as minhas unhas desde os 15 anos e agora tenho 16, e agora tenho 56. Amo fazer as minhas unhas. Acho que em outra vida eu era manicure. Ai, meu Deus. E eu não quieto, gente. Saiu? Com extra brilho? Não, eu tinha tentado. Tchananã, tchananã. Ele é fosco, sabia? O quê? O brilho desse. É? Depois eu volto. Porque esse retoquezinho aqui vai dar diferença. A Cristiane. A ideia do curso presencial já me agrada. Sairia das minhas direto para o interior de São Paulo só para fazer com você, Fran. Olha, então tá, eu vou programar certinho aqui e informo vocês. A Janete. Simplesmente maravilhosa. Amei. Beijinhos. Obrigada, Janete. Agora não vai esquecer mais de você, Janete. A Dinaide. Boa noite, sou de Sergipe. Beijo, sou sua fã. Um beijo, Dinaide. Obrigada pelo carinho. A Rayane, ela perguntou para que a fita líquida. Então, nem borrou tanto. A Kawane, quanto cobra para fazer a mão? 40 reais, Kawane. Peraí, Mari, deixa eu passar naquela ali, que eu fiz o retoquinho. A Cristiane, ela é de Minas. Ela sairia de Minas para poder vir direto para o interior de São Paulo. A Natiane pediu para mostrar como passar o palito de pertinho. O que dá um zoom, né? Vou dar, gente. A Juliana ficou linda. A Deiris L. Está parecendo unhas encapsuladas. É, verdade. Nossa, o que tem de gente que pergunta se a minha unha é de gel? Sério, Mari? É por causa do formato, né? Pode dar outra. Olha, eu vou passar aqui o extra e eu mostro para vocês como que eu passo o palito. Vou dar zoom. Sarah, boa noite. Ficaram lindas as unhas. A Jane. Fran, o que fazer com essa cobertura da colorama se ela engrossar? Então, eu evito usar óleo de banana porque eu sinto que perde as propriedades. Mas faz um teste. Vê se para você funciona. É uma alternativa, né? Jussi Cleide. Arrasou, Fran. Já está perfeito. Obrigada. A Cláudia. Nossa, estou chocada. Como você é caprichosa. Igualzinha eu. Gostaria de conhecer pessoalmente um dia. Amada. Totalmente apaixonada pelo teu trabalho, Fran. Eu agradeço demais o carinho, gente. Vem um dia para cá, na minha cidade, fazer um curso comigo. Natiane. Eu estava pintando a unha agora e aproveitei e fiz essa cascata linda, porém com outras cores de esmaltes. Arrasou. Luísa. Fran, você me parece muito doce e tranquila. Nasceu para ensinar. Obrigada. Pois é. Eu que agradeço o carinho. A Mercizane. Boa noite, lindas. Falo de Manaus. Amo o seu trabalho, Fran. Obrigada. A Jane. Você já perdeu essa cobertura por ter engrossado? Já. No frio. Eu precisei, além de ficar grossa e bem no finalzinho. Quando fez bastante frio, acho que uns quatro anos atrás, gente, ou um pouco mais, teve uma época que fez muito frio para cá, no inverno, né? E aí, nossa, não consegui usar. Eu tinha que colocar, tipo, eu trabalhava com a minha irmã na época, eu acho que sim, no salão. Eu tinha que, sabe chuveirinho de lavatório, quando fica com água bem quente, Mari? Aí, eu passava assim, deixava a água cair, né, no vidrinho, para dar uma aquecida, porque endureceu tanto no frio. E aí, essa era a alternativa que eu tomei, quando aconteceu isso. Ninguém quer fazer pé no frio, né? Pé, ixi, só usa bota, tênis também, né, nem fica mostrando. E quem faz, passa a sua base, né? É, né? É difícil quem esmalta, porque vai, né, querer colocar meia, pode trocar. Vou remover o borradinho, gente, para finalizar. Aguenta mais um pouquinho aí, fica com a gente. Eu não sei o que que deu em mim, mas eu não quis colocar tênis. Eu vi o store. Eu não sei o porquê. Eu falei, nossa, gente, nem aqui. A Mari geralmente vem de sandália, salta o alto. Tem dia que a gente acorda meio, né, decidida a fazer algo diferente. Nossa, mas é, tipo assim, todo mundo estranhou. Eu cheguei e falaram assim, quem é você? Cadê o toque-toque? Cadê o toque-toque? Cadê aquela menina gigante? É, você fica mais alta daí. Aí, mas eu não acostumo, não adianta. Aí você canta aquela música, um belo dia, resolvi mudar. Não adianta, eu sou do salto. É, né? Eu, assim, eu prefiro conforto, por mais que eu trabalharia sentadinha, assim, tipo escritório, né? Eu prefiro sandalinha, baixa e tênis. Não sei. Acho que o salto cansa, né? É costuma na Mari. Cansa, mas acostuma. É. E eu não fico só sentada, eu fico pra lá e pra cá, porque você tem que buscar na impressora o negócio. É. É mesmo. Aí você tem que, lá é elevador agora. Graças ao bom Jesus. Gente, mas que isso? Você está muito chique, miga. A gente está. Evoluíram, hein? Nossa Senhora. Estava precisando ir. Nossa. Você chegou a conhecer o outro? Só por fora, Mari. Uma vez a gente foi, eu fui, né? Fazer uns, mas faz anos já. Um biozito. Aí eu não entrei, não. Mas pelo visto, né? Só de olhar. Não tem nem comparação. Sério? E demorou, né? Pra mudar. Sim. Mas agora também, nossa. É dali pra, né? A cela ficou pronta, então a inauguração, tipo, fica perto, sabe? Ah, verdade. Gente, eu amei. Amei demais. Quem quer ver eu colocando algodão no palito? Ninguém perguntou hoje, né? Mas? A Rosielle. Boa noite, Fran e Mari. Cheguei agora, já está finalizando. Mas está muito linda a unha. Um abraço. Obrigada pelo carinho. A Marcinha falou que ela cobra 35, pé e mão. Tá barato, Marcinha. Vamos aumentar esse preço. Olha, elas estão amando. Amei, arrasou. Que espetáculo. A Cíntia falou que saudade de você, Fran. Oi, Cíntia. Pois é, aparece mais aqui. A Luísa. Amei. A Cláudia. Olha, só até na limpeza você é igual a mim. Será que nascemos também sua mãe? Maravilhosa. Ai, Selma. A Raiane. Fran, para que esse negócio branco, essa fita branca? Pois é, menina. Para que eu usei e nem precisava. Mas, ó, aqui eu estou sofrendo com o brilhinho. Acho que se eu não usasse, eu ia sofrer mais. A Rose. Fran, como é o nome do produto que você usa para amolecer os esmaltes? É óleo de banana. Deirizelle. Fran, é melhor passar o extra abril depois de tirar os borrados? Ah, eu prefiro... Assim, na mão, eu gosto de tirar o borrado depois do extra. Que, né, eu consigo deixar os dedinhos mais separados. Mas, no pé, eu prefiro passar o extra depois de limpar. Vai entender, né? Eu fiz assim uma vez e não consigo mudar. Eu passei a fazer isso depois que você falou. É, então, é engraçado, né? Nada a ver um... Você fala uma vez que o... É porque o pé ficava meio grudado. Isso, juntinho. Aí eu prefiro passar depois para não borrar. Mas, se for ver para o outro lado, o extra seca rapidinho. Então, não sei porque eu faço assim. Mas, é coisa da minha cabeça. Eu já acostumei, gente. A Shirley, essa base que você indica dá resultado rápido. Eu estou pensando em comprar para ver se minhas unhas melhoram. Sim, gente. Ela é muito boa. A Raiane, a bucha de lavar vasilha, Fran? Perguntar se é a bucha de lavar vasilha. Scott Bright. A Raiza, eu cobro 30 pé e mão. E os esmaltes mais baratos aqui são na faixa de R$4,50. Então, o pessoal está mantendo firme aí com a gente. Obrigada, meninas. Já vou agradecendo pelo carinho, viu? Teve live domingo. Eu falei, ah, na terça-feira não vai vir muita gente. Então, porque o pessoal vai enjoar. E que nada. Olha vocês aqui hoje comigo, com a gente, né? A Cristiane, o extra ajuda a limpar melhor os borrados, eu acho. É. É, eu também acho. Na hora que limpa ele também, né? Dá uma... Pode trocar. A Cláudia. Estou falando até o... Você é incrível, Fran. A Cláudia, acho que ela repetiu o comentário. Até você ver, né? Alguma coisa assim. É que elas são... Vocês são muito parecidas. Até na hora de limpar o esmalte. Nossa, vai parar o Instagram. Gente, vocês prometem comentar, curtir bastante. Porque o Instagram, ele não está entregando tantos conteúdos, viu? Ele quer que a gente fique pagando. Mas eu acredito no potencial de vocês, hein? No carinho que vocês têm por mim. Curtem bastante. Está gigante na França. Você viu como cresceu? Está linda. Está crescendo bem bonitinha. Ela está sendo bem cuidada. He he. Sim. É cada susto, né? Que a gente leva. A Mari vai chegar amanhã no trabalho assim. Ah, eu estou com uma dor de cabeça. Nossa. Muito relatório. Muita coisa para fazer, gente. Muita coisa, menina. Eu já chego assim, ó. Bom dia. Bom dia. Vou falar com a pessoa, vou explicar alguma coisa e vai explicar assim, ó. Você entendeu, senhor? Mari. E quando eu ouço Manicure, ela fala, ai, nossa, adorei sua unha. Fala, ai, que eu sou modelo da Fran Alves. Ai, eu falo, sério? Você consegue orar com ela? Falei, ai, que eu sou modelo. Mari, você consegue? Como é? Quais os termos que tem que assinar? O povo acha que é um bicho de sete cabelos. Ai, gente. Já atendi, acho que umas três que ficaram olhando. Ai, moça, gostei da sua unha. Pois é, a Fran que fez. Ai, a Fran Alves. É, a Fran Alves. Que bonitinho. A Railane. Fran, você arruma primeiro a mão ou o pé? Primeiro, geralmente a mão, né? Mas se a cliente quiser fazer o pé antes, para querer colocar algum calçado logo, né? Então, eu faço assim, mas geralmente é a mão primeiro. A Meire, boa noite. Nossa, ficou demais da conta. Ficou, né, Meire? A Michele, eu amo quando a live é no YouTube. No Instagram não dá para ver direito aquelas letras. Tá vendo? A Deirizelli. Porque eu acho que o extra brilho seca rápido o esmalte, aí pode dificultar na limpeza. Hum, entendi. Sarinha, quero ver vocês no final. Ô, Sarinha, vou mostrar a Mari, eu não prometo, não. Eu te mostro. Ai, eu fico... Ai, eu fico... Ai, eu fico... Ai, eu fico... Ai, Luísa. Fran, não dá para fazer essa cascata com a esponjinha? Ai, eu fiz com a esponja. Você chegou agora? Depois você assiste toda a live, vai ficar salva. Mas eu fiz com a esponja, sim, para ficar bem concentrado, né? A Rosiele, estava na live de domingo e fiquei encantada com aquela esmaltação. Essa está perfeita igual. Vamos curtir a live, pessoal. Só aí, gente. Tá esquecendo de tomar. É, então. Eu bati o olho. Meninas, então, ó, valorizem a Franzinha aqui, que está sempre trazendo várias instruções, muitas dicas, inspirações para vocês, né? Com todo amor e carinho, porque eu quero realmente ajudá-las e inspirar cada vez mais a serem melhores no que fazem. Ter inspirações para arrasarem por aí. E eu quero agregar na vida de vocês mesmo, né? Então, curtem bastante, compartilhem com as amigas. Assim que eu postar no Instagram, correm lá para comentar, porque lá sempre fica salva a foto mesmo, né? E é isso, gente. Olha que arraso. Vocês prometem ir lá, curtir, comentar, compartilhar, salvar, mandar para as amigas. Ó, tirem print. Quem queria tirar da unha? Pronto, ó. Uma posição legal aqui. Cláudia, assiste lá depois, tá? Salva aqui no meu perfil do YouTube, tá? Só procurar por vídeos ao vivo no meu perfil, na minha página, né? No meu canal. E você vai encontrar. Ficou maravilhosa também. Deixa eu tentar mostrar, né, Mari? Tá aqui, salva a foto. Ficou divina. Eu falei que a Taisla ia sair daqui dirigindo assim, ó. Ficará ali embora. Com a mão toda aberta, porque estava um espetáculo. Ó, gente, a de domingo. A Erika perguntou qual que é a acetona. Ah, eu uso lutex, Erika. Tem na Dani Esmaltes também. Gente, correm lá na Dani aproveitar. Tem muito material pra manicure. Meu cupom é FRAN, com M. Só FRAN. Ó, a de domingo tá salva. Tem que vir aqui, ó. Vídeos. Ah, esse aqui não tá atualizado. Mas vai aparecer ao vivo pra algumas pessoas. Aí tá aqui, ó. Tá vendo essa mesma aba. A de domingo. Essa cartela de adesivo eu também achei muito delicada. É que hoje eu não queria usar. Porque eu mal usei. Vamos. Vamos fazer um. Né? Olha, Mari. Vai ficar bonita. Essas aqui também tão perfeitas. Ó, o azul. Eu quase usei ele. Nossa, é grandona, né? É. Eu achei que era pequeno. Tem um, acho que a gente podia fazer com verde, né? Qualquer dia. Qualquer dia, semana que vem, entendeu? Qualquer dia é igual semana que vem. Gente. Tipo, liga... Impala. Sei lá. A gente pensa em alguma. Meninas, então é isso. Eu vou tirar aqui, ó, do suporte. Lembra, ó. Atingimos 600 curtidas. Ai, tô tão feliz. Arrasamos, né, Mari? A gente merece. Sim. Meninas, ó. Muito obrigada a quem ficou aqui até o final. Grande beijo. E amanhã tem live lá no Instagram. Às 6 horas da tarde. Live de mãos também. E eu espero por vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho, pela participação. Vocês são demais. Arrasam. E é isso, tá? Agradeço demais. Vou mostrar a dona Marielle, a modelete de hoje. Que vai arrasar com essa unha de milhões. Cadê? Oi, Mari. Oi, gente. Olha isso. Tem uma marquinha ali, mas é nada disso. Vocês estão pensando. Não fez como. Ah, eu acabei de coçar. Não é nada disso, viu, gente? Nossa, uma santa. Oh, tadinha. Arrasou. Maravilhosa. Mari. Tá toda na cartela. Rosa, rosa, rosa. Tinha que mudar a unha, porque senão ia ficar muito, né? Muito Barbie. Obrigada, Cláudia. Um grande beijo, gente. Michelle, tem que dividir, amiga. As plataformas. Tem que alimentar tudo. Então amanhã tem no Insta. Aí quinta-feira eu tento fazer lá no TIC. Mas eu não prometo. Porque eu tenho vídeo pra gravar quinta-feira. Mas é isso, gente. Eu amei muito. Espero que vocês também. Vou fazer foto rapidinho e postar no Instagram, tá bom? Espero vocês lá. Beijo. Tchauzinho. Quem tá vendo depois também de Salva, curte a live, viu? Grande beijo. Faz assim, Mari. Tchau. Tchau. Beijo, Renata, Shirley, Ari. Tchauzinho, meninas. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.